3, 2, 1... Ação! Opa, eu acho que agora... Olá, já está? Já está, Betão? Eu ainda só vejo aqui ao Cláudia... Mete o microfone ao pé da boca, o homem. Eu ainda só vejo aqui ao Cláudia, conta-me uma história. Não. Não estás aqui? Estás a dizer daí? Já estou. Já estamos. Já estamos. Já estamos. Voltou a acontecer o mesmo da semana passada e estávamos a fazer um directo às 9h30 para apenas eu. Pronto. Entretanto, a minha mulher já me ligou a dizer... Então, e eu... Calma. Calma. Estamos a resolver coisas parvas. E estamos em directo. Pronto, estamos em directo. Olha, já está publicado no meu também. Deixa-me dar as boas-vindas. Estamos em directo. Deixa-me só pôr aqui... Ai, 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 ai... Ai, Senhor Jesus. Não, espera aí, estou gravado em directo. Espera aí, deixa-me só pôr aqui no... Espera aí. Ó, Betão. Oi? Faz aquilo do roda, roda... Roda, 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 roda... Eik, isso é muito bom! Ah, isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom demais. Eu nunca conheço muita música brasileira. É pá, foi... Foram os meus anos de rock santeiro. Então, deixa-me só primeiro passar os comentários aqui para... Porque isto não é uma sexta-feira à noite de... Deixa-me só carregar aqui. Oi? Ok, não é uma sexta-feira à noite de duas ou três pessoas que estão aqui nesta sala, mas é uma sexta-feira à noite com toda a gente. É uma... É. Portanto, vamos dar as boas-vindas às pessoas que estão a chegar, porque é o que a gente faz quando recebe pessoas em casa, não é? Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. O meu nome é David Antunes. Este é o senhor João Paulo. João Paulo, podes-te apresentar? Olá, boa noite. O meu nome é João Paulo Rodrigues. Estou aqui na companhia do meu amigo David Antunes. Aí, aí. Ah, Vanessa. E da Vanessa Antunes. Não, Vanessa. 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 Vanessa Adjus, né? Vanessa Adjus. Portanto, temos aqui o elenco praticamente todo, quase... Só falta haver Antunes, do Hoje é Domingo. Exato. Eu posso pôr uma açaíra. Hoje é sexta. Eu posso pôr uma açaíra, se quiser. Ó pá, deixa-me só fazer aqui uns pequenos ajustes e cinco coisas, enquanto a malta está a chegar. Muito boa noite a todos. Vamos fazer isto oficial, senhoras e senhores. Os convidados desta noite para esta tortulha de amigos, João Paulo Rodrigues e Vanessa Adjus. Muito obrigado por nos receberem aqui. Muita gente pediu para que a Vanessa voltasse cá. A voltasse não. Tu já fizeste muitas coisas ao longo da vida de diretos. Mas que vieses aqui, muita gente mandou mensagem, incluindo a minha mãe. Incluindo a minha mãe. Pronto. A minha mãe esta semana, na segunda-feira, me manda mensagem e diz assim, David, já tens convidado para sexta-feira? E eu? Ainda não. Ainda não. Aliás, era para vir o Pedro Fernandes e o Pedro Fernandes, como teve que ir para os Açores ou para a Madeira este fim de semana, não conseguia vir. E então ficou marcado, o Pedro não vem na próxima, vem na outra a seguir. Já está marcado para o dia 19, vem cá o Pedro. E Antônio, como não tinha falado com ninguém, a minha mãe disse. Mas porquê é que não te chamas a Vanessa? Porque a minha mãe também disse assim, vá à Sina, vá à Vanessa. A minha mãe também vai lá assim. E a tua mãe deve estar a ver. Está de certeza absoluta. Então eu, claro que sim, bora lá, eu acho que sim, deixa-me falar com ela. E falei com ela e ela deixou que eu falasse com ela, porque é uma coisa que... Ela deixou que eu falasse com ela também. E disse prontamente que sim. E depois eu assim, já que parecem palmas, não é? A gingia parece palmas. Pois não, é só a gingia a fazer. E depois lembrei-me já que a Vanessa e o João estão a fazer o programa no domingo e estão sempre juntinhos. Bora trazer os dois. Ó João, queres voltar ali à tua casa? E o João disse, claro... E por acaso até nem tenho nada combinado na sexta-feira. Portanto, dá-me uma hora que eu apareço. E fui, e vim. E foi o que aconteceu. E estou cá. E estás caindo. E ainda bem! E pronto. E o coração foi malta. E pronto. E entretanto, já perdeste na tua página que outra vez não conseguiste fazer. Já, já. E eu faço o que eu quiser. Mais nada. Então eu viro e venho. Pronto. Vai, dá. Ó pá, deixa-me só ver aqui o som do piano, porque hoje vai ser uma noite muito musical. Muito. Para além de muita conversa, o que acaba por acontecer aqui, a gente dizer coisas parvas e coisas que acontecem, hoje vai ser uma noite muito musical. Pois claro. Tens uma das melhores vozes femininas em Portugal. É pá, sem dúvida. Ei, isso agora... É pá. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Olha, deixa-me só partilhar isto na página da banda, porque eu esqueço-me sempre de fazer isto. E entretanto, sabes que eu tenho um momento 760 que eu queria ir agora a semana passada aqui. Sabias? Ah, não sabias! Ai, o caralho! Tens, não tens nada. Tenho um momento 760 que é oferecer duas garrafas. Tens uma das ginjas, da nossa ginja, da Vila das Rainhas, e juntamente... Não é só uma garrafa de Vila das Rainhas, é uma garrafa das Vila das Rainhas com o gin. É o que estás a usar agora ou estás a usar o teu? Estás a usar o Sandorz aqui na mistura? Não, aí é só ginja e água toque. Ah, é só ginja e água toque. Não vou gin ainda. Ok. Portanto, recebem uma garrafa de Vila das Rainhas e uma garrafa de Sandorz. Para quem, perguntas tu? Para quem é que recebe? Para quem? Para a pessoa que mais partilhar este vídeo durante o programa todo. Ah! Vou ser eu? A semana passada eu já te disse que é que foi... Eu já te disse que é que eu vou ser eu. Não sabe. Então eu já estou a partilhar com isto com a minha mãe. Exato. Portanto, ganhei. Vou partilhar com a minha mãe. Portanto, a pessoa que... Isto é o momento 760. Só vou dizer isto três vezes durante o programa. Olha, vou partilhar com aquelas pessoas que a gente viu hoje vestidas de tigresso. Espera aí, que o Betão está a fazer assim. O que é que foi, Betão? O Betão está-me a fazer assim. O que é que foi, Betão? Olha, e sim no Brasil a pessoa que partilhar mais ganha também. A pessoa que partilhar mais no Brasil ganha também. Na semana passada... O que é isto? Era o meu telefone. A rapariga que no Brasil partilhar mais isto ganha a oportunidade de nos receber em casa dela no Brasil. Uou! Estou dentro! Está, não podes. Está dentro. Não pode estar dentro. Juiz, meu menino. Juiz! Olha, a semana passada e estas duas garrafas estão aqui assinadas. Ah, e tu vais assinar a garrafa, porque os convidados assinam. Ah, é? Um grande beijinho da Cláudia Martins, que foi da semana passada. Esta assinada e outra garrafa de Sandorz, que estão aqui as duas assinadas, elas vão ser enviadas na segunda-feira para o Marco Martins, que ganhou e que ficou bloqueado do Facebook, porque o homem carregou tanto, 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 que o Facebook bloqueou durante um dia. Assim, não podes partilhar mais nada durante um dia. Foda-se. O meu conselho, agora a senhora, o meu conselho é, se quiserem ganhar as garrafas, vão partilhando tipo, de minuto a minuto. Devagarinho. Devagarinho. É meter devagarinho. É partilhar devagarinho, senão o Facebook... Realmente, o Facebook parece a minha mãe. O Facebook anda muito sensível. Podes ir brincar, mas... Muito sensível. O Facebook... Olha, então pronto. Temos aqui, para quem é a primeira vez que nos está a ver, temos este ecrã aqui fabuloso. Que roda. Que roda, exato. E o que faz? Roda, roda, vira, solta a roda, vem. Me cantaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta a roda, vem. Me passaram a mão na bunda. Como é? Já me passaram a mão na bunda. Ainda não! Ainda não comi ninguém. Vamo bem! Ai, Jesus. Olha, fez aí um feedback manhoso. Foi qual? É o teu microfone, Vannes? Claro que sim. Espera aí. É o teu microfone. Mas eu pedi ao meu irmão para nos ligar. Oi? Está louco? É o microfone da Vanessa. Espera aí. Espera aí só um bocadinho. Vê lá agora, Vanessa. Agora está muito... Ah, é o grave disso. Temos de tirar o grave disso. Esse microfone tem um ganda gravalhão. Tem. É o quê? Tem um ganda o quê? Gravalhão. O quê? Ai, meu Deus. Está bonita. Está bonita. Faz lá essa chapada toda esta aí no gravalhão. Uma palmadinha. Ok. Já. Vê lá agora. Fala agora. Ei, ei. Parece bem agora. Sim. Então olha, vamos dar as boas-vindas às pessoas e vamos começar isto. Olá. Boas-vindas. Está ali a Maria Carrusca a dizer que temos que fazer o hino para o programa do domingo. Maria Carrusca. E se não está decidido. Vai ser um momento de Natal bonito. É bonito. Fofinho, pronto. Vai ser um momento fofinho. A Vanessa quis chegar à frente e quis escrever a letra para a música de Natal. Não, explicando o quê? Não é suposto que íamos cantar isso em inglês. A música é o Jingle Bells e não podíamos cantar aquilo em inglês. E eu estava a trabalhar e eu decidia escrever qualquer coisa só para poder entrar com a banda. Olha, atende aí o telefone que é o meu irmão. É para ver se o som está bom. Estás a brincar? Não, não. O meu irmão é técnico de som à distância. Perguntei se está tudo bem. Está a funcionar? Está a funcionar. Fala João Paulo Rodrigues. Quem fala, caralho? Não pode dizer, caralho. O que é que o Walter está a dizer? Mas quem fala? Diz-me o teu nome. Eu quem, caralho? É o Walter. É o meu irmão. É o único que tem o número de telefone de quem? És tu, Walter. Oh, Walter, mas identifica-te, se não assusto. Me penso que é das finanças. Foda-se. Tenho que falar à mesma distância do microfone com o teu irmão. E pergunte-me como é que está a dar Vanessa. Ah, diz-me. Olha, levanta o microfone da Vanessa e eu tenho que falar mais perto do microfone. Estou fodido. Pronto. Olha, o teu irmão está a dizer que só precisa de mais 150 seguidores. Para quê? Aí para o Instagram. É pá, desligou o telefone, porque ele é muito chato. Ele vai estar a ligar para há 15, meia-meia hora. É muito chato. Eu não sabia que isto no telefone funcionava. Valeu-me, Deus. Isto parece os telefones da Judiciária nos anos 80. Só antes de começarmos isto com o... Olha, a minha mãe já está a mandar risos. A minha mãe já está a mandar caras. A minha mãe passa a vida a fazer isto. A mandar risos. Olha, espera aí. Só para acabar aquilo que eu estava a dizer. A Vanessa quis se aventurar a escrever uma letra de Natal para o Jingle Bells. Jingle Bells, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. E ela quis fazer uma letra para o teu programa de domingo. O vosso programa de domingo. Que é assim, câmera. Boi. És tão boi. É Natal, é Natal. Chegou o Natal. Na RTP. Hoje é domingo. O Natal chegou. Espera. Espera que isto vai melhorar. Jingle Bells, jingle bells. Chegou o Natal. No programa, hoje é domingo. O Natal chegou. O Natal chegou. Não, não é o Natal chegou. É o Natal voltou. Hoje é domingo. Cala-te, David. Está para aí. Se não levas com o Twingo. Espera. Não. Vocês acham, tu achas que eu estou a gozar com a escrita da Vanessa. Não estou. Ela criou um género novo de escrita. É. Vou aqui pôr frases aleatórias. E está bom. Claro que fica bem. E eu lembrei. Isto é assim. E eu mandei uma mensagem. Isto é o som faz a força. Exatamente. Tanto se repete que aquela porra fica em uma cabeça da malta. Eu mandei uma mensagem à Vanessa a dizer assim. Epá, a letra está incrível, Vanessa. Gostei mesmo muito. Está mesmo espetacular. E depois disse. Espera aí. Onde é que está? Ai, desculpa. Onde é que eu pus aquilo? Foi naquele grupo que a gente tem, não foi? Ai, eu não tenho. Eu não faço parte desse grupo, meus caras. Não, não. Ah, Isabel! Acima não ias querer fazer. Isto é muito informado. Ah, e então eu disse assim. Ó, Vanessa. Está incrível. Especialmente a rima do Natal com o Natal. Está espetacular. Rima, não rima? Não rima, mas é verdade. Vê lá. E depois eu dei uma sugestão. É assim. Não. Ó, João Paulo. É assim. Não. Já te vais defender. Já te vais defender. E depois eu disse assim. Deixa-me tentar fazer. Deixa-me tentar fazer essa tua sensação. que tu criaste. É Natal. É Natal. É verdade. É na RTP. No canal 1. Jingle Bell. Jingle Bell. Yeah. 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 Pronto. O último é. E ela respondeu. Não rima, mas eu quis só fazer uma cena simples. E eu. Mas está bom? Eu lembrei-me de palavras aleatórias. Tu registra aquilo. Estás a criar um novo gene de escrita. Frases aleatórias. Está top. E ela. Podes gozar à vontade. E eu. Não estou a gozar. Está incrível. Não mudes nada. Por favor, canta isso. Assim como está. Eu posso ter um motão de voz. Espera. Porque tu estás mal a ler. Espera. E depois diz assim. Diz assim. Não mudes nada. Canta como está. E se disserem alguma coisa, não ligues. É inveja. As pedras te atirarem um dia, constróis um castelo. Não. Mas eu disse-lhe assim. Podes gozar à vontade. Desde que. Opa, ponha um microfone ao pé da boca. Desde que. Pode chegar para a trilha. É muito grande. É muito grande. Isto é muito grande. Não é isso? Eu não disse nada. Vá. Antes de começarmos isto agora a sério. Vai. Justifica-te. Justifica-te. Eu acho que não tens de justificar nada. Podes gozar à vontade. Envia uma alternativa. Não. Eu acho que deves fazer aquilo assim como está. Eu acho que deves fazer como está. Então olha. Sabes como é que isto funciona? A Soraya Batista está ali a dizer para cantarem Lady Gaga e Bradley Cooper. Ui. O Xelo. Eu não sei. É essa música. Como é que chama a música? Xelo. Tell me something, girl. Já cantaste isso alguma vez? Nunca na minha puta. A parte do homem é boeda fácil. Mas conheces a música. Mas começa ele. É. Tell me something, girl. Vamos lá então. Espera aí. Dá-me só um bocadinho. Está bem? Eu vou tentar. Eu nunca cantei isto. Está bem? Está bem. Vamos lá. Esta é para a Soraya Batista. Tell me something, girl. Wow! Are you happy in this morning world? Or do you need more? Oh, is there something else you're searching for? Oh, falling. Ah, desculpa. In all the good times I find myself longing for a change. Yeah. Não sei. And in the bad times I feel myself. Pronto. Agora é a parte do que respiras porque agora é tudo ela. Agora é tudo ela. Graças a Deus. Não, mas tu tens que apresentar. Tens que apresentar, senhoras e senhoras. Senhoras e senhores. Vanessa Dias. Ah! Tell me something, boy. Uh! Wow! Aren't you tired trying to feel that boy? Or do you need more? Eating hard, keeping it so hardcore? Or I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change. Whoa! And in the bad times I fear myself I'm off the deep end, watch as I dive in I'll never meet the ground Crash through the surface where they can't hurt us We're far from the shallow now Oh! Oh! In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow Lord In the shallow, shallow Will Far from the shallow now Oh! Chegaste a ver o filme, John? Oh! 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 Não viste o filme? Não viste o filme? Está a acontecer aí, sim. Também estou a ver. Hã? Não é não, é ali também, olha ali. Está a desprezer para vocês. Está um bocadinho, está. Mete aí a câmera, mete a câmera. Ali também está a acontecer isso. Está. Então olha, mete aí a câmera do João para eu tentar resolver. Oh João, consegues entreter os nossos convidados durante 30 segundos? Para quê? Porque está ali um problema qualquer de imagem, a imagem está a fazer assim. Está. Está, mas a gente resolve isso no instante. Não, realmente a imagem está... E repara, e repara, a imagem está um bocadinho para o atrasado, não está? Está ali, isso é normal. Ah, mas lá em casa não está atrasado, não é? Lá em casa está bom, não é? Eu estava aqui a tentar procurar a música da Lady Gaga, que é provavelmente a única que eu conheço. Mas eu não me lembro qual é a música. Como é? Eu gravei isso há pouco tempo. É uma música agora do último álbum dela, mas eu não me lembro. É uma música muito fixe, só com guitarra. Que eu não me lembro. Será o Million Reason? Não, mas essa não é recente. Não. Deixa cá ver se eu consigo escalar. Mas é uma música muito fixe que eu gravei numa cena que eu fiz agora na quarentena, que era o Rock no Sofá. E foi uma música que eu gravei dela, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Rock no Sofá... Ora, mas muito bem... Mas como é que é a música que se chama? Não me lembro. Ok, já está resolvido. É? Que bom. Já está resolvido. Opa, vocês viram este momento incrível? Viste este momento incrível da Vanessa? Espera aí. Parecia que ela estava cantando um Jingle Bell. É Natal, é Natal... Olha, deixa-me só perguntar lá em casa como é que está o som. Espera aí, deixa-me só... Matilde Mel... Obrigado, muito obrigado, Matilde Mel. Carlos Lirias... Ah, a música chama-se... Always Remember Earth... Essa é a outra do filme. É? É. Eu gravei... É tão bonita essa música. Ah, está aqui. É. Como é que era? Ah, pois era. Arizona Sky... Olha, a Ângela Torres está a dizer... Canta João, adoro ouvir. Está bem, o João já vai. O João já vai, filhinha. Sabe escutar isso? Qual é a música, desculpa? Arizona Sky. É o que tu quiseres. Mas eu não me lembro... Pois... Mas tens de tocar para aí... Para aí cinco tons abaixo. Que senão eu borro-me todo. Como é que é a música? Canta-me lá um pouquinho. Espera aí, espera aí, espera aí. Que eu ponho aqui, eu ponho aqui, eu ponho aqui. Olha, é assim. Olha, está aqui. É isso, não é? Olha aqui. Então, mas isto é o... Mas é neste tom. Oh pá, não põe-nos esse momento, porque se não o Facebook manda-me isto abaixo. É, mas... Sou eu, sou eu. Ah, isso és tu? Ok. Ah, já estou a ligar cantava assim. Já estava a cagar. E agora? Vai, vai. Já sabes? Já sabes isso? Vai. Então vai, Vinícius. Deixa eu não pegar esta porra aqui. Calão, caralho. Vai. Desculpa. Não, não. Arizona Sky. Desculpa, vai. Desculpa, vai. Estamos a começar. Isto até a uma da manhã ainda falta qualquer coisa. Não põe-se reverbo nisto. É pá, pô. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Foda-se. Início direitinho. Três. Senhoras e senhores, em três. Tu deves estar aí com alguma no... Ah, isso é. Deves estar aí com algum... Vai. Algum o quê, caralho? Vai. Arizona Sky. Burning in your eyes. You look at me and, babe, I want to catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. That's still said. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'd always remember us this way. Lovers in the night, boys try to ride, we don't know how to ride, but then we try. But all I really know, you're where I want to go, the part of me that's you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'd always remember us this way. Now inventas. Oh pá, não, aqui não se inventa, aqui bate-se palmas. Aqui bate-se palmas. Tão bonito, tão bonito. Aqui bate-se palmas. Olha, vou só pedir ao meu irmão Walter para ligar novamente para aqui, só para agora perceber que ela já cantou. Tu já cantaste a ver se o som está bom lá para casa. Ah, Walter, se nos tiveres a ouvir, liga para nós. Olha, deixe-me só fazer aqui um pouquinho. Deixe-me só fazer. Eu hoje à tarde estive no programa da Tânia e Ribas de Oliveira, à tarde, na RTP. Estiveste muito bem. Estivemos a promover o... Hoje é domingo e o programa que estreia amanhã, que se chama 100% Português, às 9 da noite, na RTP1, e estavam lá uns némanos. E os némanos levaram estes pastezinhas. Oh pá, eles já me ofereceram isso, é incrível. Eu já conheço, é muita roupa. Portanto, eu se calhar vou abrir a caixa e quem quiser... Não, é que tu estás a comer isso... Não quero! Crava-lhe os dentes. Pastelaria Roma. Némanos são muito bons, muito boas pessoas. Olha, são muito boas pessoas. Tu estás a comer isso, estás a comer os némanos. Epá, isso é que não. Não, os bolos... Mas o bolo agora chama-se némanos. Então estás a comer os némanos. Está bom. Não te rias, tu. Olha, este telefone está todo... Ah, ele quer um. Faça aí um, Vanessa. Faça aí um ao gordo. Abraço, meus queridos! Adoro isso. Um abraço aos némanos. Este telefone está todo bugado. Aê, dança comigo, é só quieta. Aê, dança que está animada. Pandeira só isso. Pim, bola, dança comigo, é só que... Olha, olha o David. Oi! Olha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Linha da pô aí para a chavó, batalha. Olha, o teu irmão está a dizer que estava a fazer cocó. E que não estava com muita atenção. Mas parecia ele da casa de banho que o piano estava um bocadinho para o baixinho. Para o baixinho? Ok. Oh, Walter, se não te importares agora, ias cagar outra vez e vias como é que soa lá da casa de banho. Oh, pá, isso é muito bom. Pronto. E ele disse que se voltar a ligar é porque está uma merda, literalmente. Então vá. Bom cocó, está bem? Olha. Sabes uma coisa muito fixe? São aqueles... Aquele papel higiênico úmido. É tão bom. A sério? Mas isso estraçalha tapeida toda. Oh, pá, foda-se. Três conchinhas, está bem. Mas olha, mas este papel higiênico agora aí à venda tem vitamina D. Faz bem ao cu. Então vá. Não, nunca levei uma vacina. Por acaso já levei penicilina na larga, assim, já, já, uma vez. Olha, passou-me a amigdalite, mas andei todo fodido da peida. Por aí é que me doesse a garganta, mas pronto, está tudo bom. Um abraço. Até logo, até logo. E era só isto. Muito obrigado aos nossos ouvintes por nos ligarem e partilharem estas merdas connosco. Olha, o Pedro Ribeirinho que está a pedir tarde demais. Oh, Vanessa, cantas isso comigo? Claro que sim. Claro que sim. João, prepara aí uma musiquinha. Que é qual? Prepara tu enquanto eu canto esta com o Vanessa. Vou aproveitar o facto da Vanessa para a vida. Esta música que eu vou preparar, que é a música que vocês vão cantar depois da vossa... É uma música para uma pessoa especial. Quem? Desculpa. Ai, ai. E vais dizer quem é? Ai, não. Meu, 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 meu... Está bem. Vanessa, cantas esta comigo? Sim. A próxima música é para uma pessoa especial. Não vou dizer quem é. Oh pá, é assim. Eu acho que tu devias já cantá-la. Pronto. Não, 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 não. Vocês cantam. Esta música é uma pessoa especial. Que é uma música que eu gosto. Bué, também. Mas gostas de bué? Gosto de bué. De quem? Da música? Da música. Gosto muito. Está bem. Está bem. Dizias, olha para mim Eu sempre mil à hora cheio de coisas Nem te vi Dizias, eu estou aqui E não deixes para depois Não te esqueças de nós dois Por onde é que andei? Devia ter passado mais tempo contigo Não passei Pensava que era rei Agora sei que errei Por tudo o que não dei O tempo passou e não vai voltar mais Gastei o que tinha em coisas banais Falavas para mim Eu não te ouvia Acordado à noite a dormir de dia Conquistar o mundo para te dar depois Mas esqueci que o tesouro maior Era estarmos os dois Só damos valor quando é tarde demais Quando é tarde demais Eu disse olha para mim Mas tu não vias ninguém Eu disse olha estou aqui E não deixes para depois Não te esqueças de nós dois Um copo meio cheio de vida vazia Vivias na nuvem de noite e dia Pensavas que tinhas o tempo parado Deixaste que a vida te passasse ao lado Ai tantas saudades que eu tenho de ti Tentei acordar-te desculpa Mas não consegui Onde é que estás? Onde é que estás? Só damos valor quando é tarde demais Quando é tarde demais Quando é tarde demais Quando é tarde demais Muito bonito Então João Paulo João Paulo Ai que bom Corações para a Vanessa Muitos corações para a Vanessa Vanessa estás incrível Estás incrível Estás incrível Estás bom Estás bom Estás bom Se tu não tivesse Vanessa se tu não tivesses vindo O João estava aí sozinho Já viste Se eu não tivesse vindo Isto estava acontecendo a mim Estava um espetáculo também Não João tenta-me arranjar aí o microfone De forma que isso não esteja Mete aí a câmera Parece que está até aí Tipo Não Mas não dá mais meu irmão Não Assim está bom Assim está bom Não dá mais Não consigo Não Só se a for assim Não Está bom Assim Assim está bom para você Será que Não Deixa Olha Olha Vais cantar então Essa música especial É isso A minha mãe está a mandar A minha mãe está sempre Com os emojis mais incríveis de sempre Quando a minha mãe manda um gif animado Aquilo destaca-se ali Aqueles corações Aqueles olhos com corações São grandes São grandes Olha A Ângela Torres diz Demais Artistas portugueses É verdade Sim senhora O Mauro Alexandre diz Bravo Olha És o meu final feliz É a música que já está a ser pedida Já foi pedida Já vi Vamos cantar Vamos cantar daqui um bocadinho É o meu final feliz Vamos aproveitar A Vanessa Dias estar cá Um dia deste Temos que convidar a Vanessa Silva Também para vir cá Temos que convidar a Vanessa Silva Para vir aqui Filipe Gaspar Império dos Sentados Longe de Ti Eia Lembras disso Trocámos Lágrimas Lembras É longe de ti Mas como é Podíamos fazer aqui uma versão Como nunca foi feita Isso era do Império dos Sentados Não era? É Sabes como é que se faz uma versão dessas Como nunca foi feita? É eu tocar piano Tu cantares Nunca foi feito Mas como é que começa a música? É aquilo é Trocámos Lágrimas e paixão Ou paixões E paixão Está certo E paixão Ok Como foi Que te perdi Esta letra é forte Pensa bem na letra Mas canta E tipo estás na merda Estás a ver E cantas isto Vai Num momento De ilusão Fiquei Longe de ti Às vezes é melhor Vai Graças a Deus Meu irmão Aleluia Já não posso Viver Assim O vazio Que é Em mim Sinto que estou perto Do filho Lembras-te isto Não te lembras O que é que estavas a fazer Com desta música Tu não achas que o meu microfone está a distorcer Eu acho que o microfone está a distorcer Só para nós É? Mas mesmo assim Vou pedir ao Walter Que nos diga Mas eu acho que sim Porque se não ele já tinha dito Se não ele já tinha dito Se calhar Eu acho eu Acho eu Ele já tinha o telefone Pronto Se fosse só para nós Que se foda Ah desculpa Que se lixo O Betão diz lá Diz O Walter não faz Não Não O filho É o filho Não É o meu sobrinho Que também se chama Walter Antunes E então eu hoje fui ao grupo Do WhatsApp da banda E está tudo Todor E toda a gente Parabéns Walter Parabéns Walter Porque alguém no Facebook Disse Walter Antunes Faz-nos dois E a malta associou Que era o Walter O meu irmão Mas não Era o meu sobrinho Para quem eu mando os parabéns Vatinho Parabéns 20 anos Faz 20 anos Oh pá Ninguém faz 20 anos Não Mas o engraçado é Olha Olha Já que está O que acontece Se ele faz anos hoje Está a distorcer Está a distorcer A voz Ah obrigado Levantar o piano Um pintolinho mais Vou levantar o piano Um pintolinho mais Olha E não te esqueças De pôr o reverbo Quando estamos a cantar E vou pôr o reverbo Que antes não puseste Olha o cocó Foi bom Walter Um cagalhão de metro e meio Olha o meu pai Disse que o som está bom Pronto Deve ter esse Cunúmulo de estado Olha enquanto o João Enquanto o João Está a falar Na semana passada Quem ganhou As duas garrafas Quem ganhou As duas garrafas Na semana passada Foi o Marco Martins Está aqui o coisinho dele Para quem vão ser enviadas A garrafa da Vila das Rainhas Está aqui Peraí Isto é o meu momento 760 Eu posso cantar A música especial O Marco Martins Vai receber segunda-feira Estas duas garrafas Assinadas pelos convidados Sandorz e Garrafas em Sandorz E Vila das Rainhas Vai receber isto Na segunda Na segunda Não Recebe na terça E temos mais duas Para oferecer Durante o Direto de hoje E é contabilizado No final A pessoa que mais Partilhou este vídeo Durante o coiso Na segunda-feira São enviadas mais duas Garrafas assinadas Pela Vanessa Vanessa Dias E pelo João Paulo Alguém partilha Durante o coiso? Dias, diz Desculpa É o meu momento 760 Vamos voltar Vamos voltar à música Vamos voltar à música E aqui ao nosso ecrã A Maria Fernanda Diz que o som Está muito bom Pronto Ai a deixa-me olhar Olha dentro da mesma linha Deixa-me olhar Como é que chama a música? Deixa-me Como é que chama a música? Caralho Chama-se Deixa-me olhar Deixa-me olhar Vá Podes começar Eu sou o que tu Par logo aí Ok Então vai 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 Procuro por mim Na paixão do deserto E saber que me amas Mas mesmo assim Basta para ti Dizeres que sim Mesmo quando eu sou Gostas de mim Pelo que eu sou Aí, agora isqueiros no ar, isqueiros no ar, vai Deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim Nas noites que eu passo sem ti Deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim Nas noites que eu passo sem ti Sempre que eu te vejo Perto-me na luz da noite E sempre que eu te vejo Fico sem medo do sol Noites sem vir Onde eu me perco Graças a Deus Procuro por mim Na paixão do incerto E saber que me amas Mas mesmo assim Basta para ti Dizeres que sim Mesmo quando eu vou Gostas de mim Gostas de mim Vê do que eu sou Deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim Se gostas de mim Nas noites que eu passo sem ti Olha a Cláudia A Cláudia Bonito Bonito Isto foi muito bom Muito bom Bonito é outra coisa Bonito 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 Olha A Cláudia Alexandre A Cláudia Alexandre está a dizer esta I don't want to talk about it Isto é do Rod Stewart E a semana passada Houve alguém que Cantei-me uma música de Rod Stewart E eu comecei com esta Looking to my eyes E eu Os lados Anda a comer os lados Com a testa Eu Os lados na testa Opa Não Mas eu sempre tive uma cena Eu sempre tive uma cena Que eu confundo Bué Opa Confundo Eu confundo Bué O Rod Stewart Com o Brian Adams Na minha cabeça Na minha cabeça É a mesma pessoa Para mim é a mesma pessoa O Brian Adams O Rod Stewart Para mim é o mesmo Eu estou a parar Daquilo tudo E agora como ela escreveu Rod Stewart I don't want to talk about Eu lembrei-me I can tell By your eyes I don't want to talk about Caramba Caramba Tu é que tu és Não querias falar sobre isso É uma coisa de cada vez Tu é que tu és Uma coisa de cada vez É Natal Olha Deixa-me só dizer Deixa-me só dizer Que estas roupas Estás a ver Que estas roupas Que eu trago aqui O restaurante da grelha É incrível É essa Espera aí Deixa-me só dizer Que estas roupas É essa Vamos fazer isso em bom Estas roupas Que eu trago aqui Espera aí É de uma loja de roupa De Monte Moro Novo Que se chama Roupa Moro E tu costumas Perguntar sempre Da vida Onde é que arranjas Tanto estilo Todos os dias Tens xxl Para cá está um bocadinho grande Está um bocadinho grande Eu tenho que pedir eles Tem que ser m Tem que ser m Uma camisa É assim Pronto Vai Há quem O que é Mas queres que imite o coisa O senhor O Roadster Consegues imitar Tu vou tentar Não Consegues Vou tentar Estou ok Fazem um brinde Estou ok Eu quero ouvir a Vanessa cantar Olha E a seguir vai A gente tem que responder Uma pergunta Está bem Está bem Bota aí Deixa eu só pôr os comentários No Espera aí Ok É só para continuar Porque se estivés a cantar mal Olha O Brasil está a ver Muita gente Olha Façam-me um favor Façam-me um favor Antes do João Paulo Cantar esta música Mandem-me um e-mail Para David Arroba David Diz o Vitor Borges Vanderlei Vanessa Você é meu sonho Venha para o Brasil É meu amigo Só que Os teus amigos São bem São bem espertos Eles sabem tudo Olha Vou só pedir Mandem-me um e-mail Uma fotografia Por e-mail Para David Arroba DavidAntunes.com Tirem uma fotografia Onde é que nos estão a ver isto Se estiverem a ver na sala Se passarem isto para a televisão da sala E estiverem a ver na sala Mostrem como é que estão a ver isto Porque nós estamos a preparar uma coisa Espetacular E a gente precisa de sentir A gente precisa de sentir Que isto está a começar a fazer parte Da vida de algumas famílias em Portugal E para nós criarmos aqui Uma coisa espetacular Para vocês Mandem fotografia Só para a gente começar a sentir isso De onde é que nos estão a ver David Arroba DavidAntunes TudoPegado.com Mandem-me uma fotografia para lá Voltei um bocadinho Vem ali Uma provação Então é João Paulo João Paulo Vamos lá então Vai Mas cadam-te comigo E a Vanessa também Toda a gente A seguir a Vanessa vai cantar A seguir a Vanessa vai cantar Uma música em português Que eu excei Qual é que é Vais cantar uma Que se chama Castelo de Cartas A seguir Cantar Ela 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 Olha está ali a Flor Bento A dizer Castelo de Cartas É isso mesmo A seguir vamos ter aqui Um dueto completamente novo E improvável Não, não, não Ela vai cantar Ela vai cantar E tu depois juntas-te Está bem, está bem Pode ser I can tell By your eyes That you've probably Been crying Forever And the stars In the sky Don't mean nothing To you They're a mirror Woo I don't wanna Talk about it How you grow My heart Wow If I stay here A little bit longer Conseguimos enganar os dois Ao mesmo tempo If I stay here Won't you listen To my heart Tão bonito Isso é É para de cara cá Oh my If I stand All alone Will the shadow Hide the colors Of my heart Blue For the teams Black For the night And the stars In the sky Don't mean nothing To you They're a mirror Come on Versão desert I don't wanna Talk about it Come on How you grow My heart If I stay here Just a little bit Longer If I stay here Won't you listen To my heart Oh my heart I don't wanna I don't wanna Talk about it Talk about it How you broke This whole heart If I stay here If I stay here Just a little bit Longer If I stay here Won't you listen To my heart To my heart Oh my heart To my heart Oh my heart Now you Now you Vanessa Vens para aqui Para este lado Mas antes de ires Para aqui Para este lado Deixa-me só fazer Uma publicidade Muito rápida Não há Decor style Decor style Quase nem preciso Publicidade Tudo o que é Interiores É com a decor style Deixa-me só fazer Uma publicidade O que é que a Vanessa Está a fazer Tu estás a fazer Assim para isto Não te apanhar a falar A sério Porque eu estou Com medo de campeã Eu não consigo Tocar alguma coisa A Vanessa está A fazer isto Como se o microfone Não apanhasse tudo À volta dela Olha Ele não está a ouvir Eu estou aqui Eu vou morrer de vergonha Eu vou me enganar Então olha Deixa-me só fazer Um pulsado muito rápido Todas as sextas-feiras Nós passamos Pela farmácia Flamavitei Flamavitei Que fica Aliás É a minha farmácia Por acaso É a minha farmácia E vocês podem também Com estes testes rápidos Em 15 minutos Sabem-se está tudo ok Portanto A farmácia Flamavitei Testes rápidos Olha E é baratíssimo Baratíssimo Os testes são Boas Apá Eu acho que é A volta de 15 euros 15, 20 euros Apá É barato É barato É mais nada É verdade Sra senhora Pronto E está feito E pronto E passem lá Porque é o que a gente faz Às sextas-feiras Fazemos isto Pronto Está aqui Às sextas-feiras A malta pretende A malta pretende Olha Antigamente Apá Eu quando era solteiro Protegei-me todos os dias Era uma cena Vanessa Vanessa Vou te convidar Eu vou me enganar Senhoras e senhores Este momento É único Inédito Podes pôr aqui A câmera Esta aqui É para ver a reação dela Para ver a reação dela Isto nunca aconteceu João O que vai acontecer agora Nunca aconteceu A Vanessa Durante este confinamento Do Stay Home Vernais O que é que a Vanessa fez? Foi aprender a tocar piano Não Eu assisti À tua primeira aula de piano Fui eu que te incentivei Foste tu Foste tu Davi Foste tu Sempre tu Há uma música assim Foste tu Era de quem? De João Portugal Não Foste tu Era de João Portugal Era Exatamente Fui eu Ok Foste tu Há sempre uma primeira vez para tudo Se perguntaste à minha mulher Fui eu também Há uma coisa que eu tenho Então fui eu que te incentivei a tocar piano Isto é muito bonito Isto é muito bonito Sim A minha vida já serviu para alguma coisa Pronto Estava preocupado com isso Estava preocupado com isso Só que uma coisa é estar a tocar no conforto do meu ar Não é? Pois é E outra coisa é estar aqui a tocar no piano do David Eu vou me enganar Vocês vão me perdoar O meu piano é um piano igual aos outros Vanessa Estaria a Belinda a dizer Vanessa 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 E a Vanessa Agora vou-te dizer A Belinda é a minha colega Da primária Não Juro-te Não E agora mora na Australia Mas namoraram quando eram pequeninos Não namoramos Mas olhavas para ela Não Se calhar um bocadinho Já não lembra na primária Belinda responde tu Faz favor Belinda respondes tu Faz favor nos comentários Mas a Belinda é a minha amiga Desde nós tínhamos Seis anos de idade Não E ela agora mora na Austrália É verdade E ela mora na Austrália E pronto E adora a música Castelo de Cartas E adora a Vanessa cantar a música Castelo de Cartas A Vanessa esta semana Apaixonou-se pela música Castelo de Cartas Ai Vanessa agora assustaste-nos É verdade Esta semana apaixonaste-te Pela música Castelo de Cartas Olá Sim E então pôs um mini vídeo assim no Instagram dela Que eu partilhei no meu story Assim Eu fiz lá Very nice Mas se estivesse próximo Por Kazakstan Very nice E então estava Eu assim Ok Vanessa Não te importas fazer a tua estreia mundial No meu piano Na sexta-feira E ela não respondeu Porque eu por acaso não lhe perguntei isto Não Pois não Mas estava a imaginar que tinha perguntado Por acaso não perguntei Pergunta Disse-lhe há bocado Não foi Disse-lhe há bocado Ah Vanessa Hoje tens de cantar aquela música Pronto Vanessa é um piano igual ao teu Tem A única coisa que tem de diferente do teu Estas teclas aqui Doce-stenido Rece-stenido Tem um bocadinho de herpes De resto A sorte é que está testado Na parte de baixo Já teve chatos Mas rapámos aqui esta parte Usaste-lhe o whisky Senhoras e senhores Apá curações Porque isto é um momento estreia Ela está nervosa Ela já teve três arritmias Hoje estou pensando nisto Eu passei mal Vanessa diz aqui no piano Vai ser bonito É só o teu referendo Não, não É a música toda É com vocês dois Vou pôr aqui um reverbozinho Para vocês fazerem isto Tu cantas em tom Sabes João? Mia em cima de si Sem dó Não me lembro Não sei Era para pôr Então um bocado Porque se calhar Vou ter que usar Transpose aqui Porque acho que Ainda se usar Tocares num tom Não pode falar Não Eu só sei tocar isto Mal num tom E eu vou assassinar Duas coisas Que é o tocar piano E o instargar a música Do João Ok Não Nada Não 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 Ah desculpa Vou deslargar Vou deslargar Isto é o que meu amigo? Ah mas sabe Fazemos uma troca Mas sabe que eu queria cantar E que vinhas para E eu vinha para ali fazer Eu podia E ias fazer uns coquetéis E ias apanhar todos Uma babadeira muito grande E eu vou cantar Então vai Vanessa Vê só se o tom está Não Não Cantas tu E ele acompanha depois Eu Eu É assim Mas isto é teu É o momento teu Isto é só um bocadinho Não 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 É a música Eu não consigo É a música 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 Isto é muito diferente Estar em casa E o que é isso O malto vai descobrir Que eu sou uma fraude Para lá Guarda lá Vamos ver o que é que sai Para lá Mas tens de cantar Eu vou atrás de ti Vá Vamos ver hoje Ok Isso Ah isto é Bonito Isto o pedal é diferente Ai meu Deus Ai Espera aí Desculpa Estou-te a estragar a música Não estás nada Estou assim Espera aí Isto O David Adora entalar-nos Adora Adora Pôr-nos em situações desconfortáveis Mas nós vamos Nós vamos entalá-lo a ele E vamos chegar lá Isto é tudo Dá vida e põe a bolacha Só entala o povo Marece Mais soft Vamos curtir os dois Manda cagar os outros Vai Vamos curtir os dois Vai Não se passou nada Vai à tua vida Vai à tua vida Da vida de todos Vamos embora Adiós Adiós Não é Não é Nem nunca vai ser Deixa passar Quem fica a perder Um sonho a dois Que ficou em cardas Recomeçar Vou ter que aprender Quero voltar a ser de novo eu Um sonho a dois Que era um castelo Nunca mais vai ser igual Está muito alto Está muito alto Está muito alto Está muito alto A tua está muito mais sobre a vida Não estás a tocar isso Muito alto não estás Ela está a tocar isso Pai Destas-nos acima Nunca mais vai ser igual Tudo o que eu queria ter Eras tu comigo Sem ti não é Nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem ti não é Nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti E agora a segunda parte Como é que é a segunda parte? Mas eu só te pude esta parte Mas olha para mim Eu não me lembro da segunda parte Eu vou recomeçar Vai, vai, vai Sem medo Sem medo Vá, Vanessa Não fizeste a parte Vá, Vanessa Vá, Vanessa Não envergonhem a menina Não envergonhem a menina Faz favor Eu já toquei quase tudo aquilo que gravei Pronto, exatamente Pronto Não, não, não Agora vais tu para ali Não envergonhes a menina Faz favor Fodo Desculpem qualquer coisa Tu sabes tocar a música Vá, Vanessa linda Mas no tom original Começa a cantar Está cantando Já vamos cantar Não, este momento Desculpem lá Mas este momento foi bonito Este momento foi muito bonito É para a cura Mandem todos Enchem este Este televisor Enchem este televisor aqui De corações Se faz favor Este momento foi bonito Pessoal, desculpem qualquer coisa Isto tocar no piano do patrão É muita responsabilidade É até aí eu tocar para o meu totom É lá o totom Ok, vai Isto não é Nem nunca vai ser Quem fica a perder Um sonho a dois Que era um Em cartas Vá, vamos fazer isto em bom Tanta gente a pedir esta música Vamos lá fazer isto em bom Mas porquê que me entalam assim? Está bem Só a primeira parte Só um bocadinho Eu e a Vanessa Sim Sabes a primeira parte Vocês cantaram isto no programa No domingo? Pois cantamos Mas eu tinha a letra à frente Isto não é Nem nunca vai ser Deixa passar Quem fica a perder Um sonho a dois Que era um castelo Recomeçar Vou-te que aprender Quero voltar A ser de novo eu Um sonho a dois Que era um castelo Nunca mais vai ser igual Tudo o que eu queria ter Eras tu comigo Sem ti não é Nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem ti não é Sem ti não é Nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Como é que é o resto? Como é que é o resto? Tu é que escreveste a música? Mas não me lembro, cara Eu tenho uma cena com as letras Repeta mesmo Não, não repete nada Então liga alguém e pergunta Olha, alguém que está aqui Alguém que está aqui Que música é essa? Nunca ouvi Alguém que ponha aqui A letra do João Alguém que ponha aqui no ecrã Por favor A letra que o João escreveu E que não se lembra Como é que eu já não tenho letra aqui? Eu gosto muito desta música Eu gosto muito desta música A música é linda, irmão Olha, a Orlando Neto está a dizer Que música é esta? A música chama-se Castelo de Cartas Ok No sonho meu De levantar a ponta do véu E num altar Dizer que te amo Quero ter forças Para esquecer E num sorriso Vou-me lembrar Que está a guardar Que um dia fomos Nunca mais vai ser igual Tudo o que eu queria ter Eras tu comigo Sem ti não é Nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem o melhor de ti Este amor não vai Nunca mais vai ser igual Tudo o que eu queria ter Eras tu comigo Eras tu comigo Eras tu comigo Nunca mais vai ser igual Sem o melhor de ti Sem ti não é Nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem ti não é Nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem ti não é Sem ti não é Nem nunca vai ser Nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem o melhor de ti Para aquela pessoa especial Não a gente quer saber Quem é essa pessoa especial Isso é que a gente gostava De saber Isso é que nós gostávamos De saber Que era a pessoa especial Ela sabe quem é Ah ela sabe Aliás ela ficou a saber Entretanto Peraí Então vai Vanessa Vamos-te pôr a cantar Uma música Vou pedir aqui Aos nossos amigos Que estão aqui Olha o João Paulo O Francisco diz João Paulo devias gravar Um dueto Com a Vanessa Desta música Desta música E porquê não Porque tu não queres Não não É agora Tu fizeste uma pergunta Que só tu podes responder Não não vou gravar Portanto não sei Portanto tu disseste E porquê não Não sei Não e porquê não Estou a responder E porquê não Claro Mas tu respondeste Uma pergunta Tu disseste Não Espera Espera O nosso amigo Perguntou Porquê não gravas Esta música Com a Vanessa E tu respondeste Com uma pergunta E porquê não Já não sabe Sei lá o que é isso Já não sei o que é isso Há tanto tempo Já lá vai o tempo Vai Então lá Vamos à Vanessa Valter agora era a altura Que tocava o telefone Vamos a Fars Vamos à Vanessa Vanessa Agora a Vanessa Senhoras e senhores O que é que a Vanessa Vai cantar? Quem é tu? Diz-me tu Eu? É o que tu quiseres Hoje Ah queres essa Ou melhor de mim Gosta essa pá Ok Eu daqui nada quero-te ouvir A cantar a chuva Com o João Paulo Ah bom Os dois Já fizeste isso uma vez Já Já Onde? Foi quando Quando ele foi connosco Não sei aonde Fomos no concerto qualquer Fomos E vocês cantaram os dois Ah Está bem Olha a Catarina diz Muito bem Não sabia que o João Paulo cantava Isso é um erro teu Sabes Tu tens um programa Onde podes cantar E deves cantar Sabes E tu tens de começar a cantar muito Mas eu tenho uma banda do Camandro Com uma vocalista maravilhosa Para que é que eu ia de cantar? Para estragar Não Olha que tu cantaste neste domingo E foi só um momento Que lá em casa parou tudo para te ouvir É verdade Isto é verdade o que eu estou a dizer Até eu estava a barrer Parei Para te ouvir Estavas a barrer o quê? Estava a barrer As no meu computador Deixa-me só Deixa-me só Estão pedir a Vanessa Para cantar esta música Vamos embora Vamos lá Senhores e senhores Vanessa Dias Com David Antunes A cantar uma música Que eu não sei qual é Parece quando a pessoa bate a porta Há três minutos atrás Era há três minutos Ah então diz lá Ah diz-me Sim O nosso técnico de som Liga É mas nós temos um técnico de som à distância Olha a farmácia Flamavita Ó David O termo não está a dizer Para tirás um bocadinho De reverbo Porque está toda a gente a caixar Do reverbo De que está muito eco Vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar O reverb É assim Se vocês não me disserem Eu não sei É isso Quem não chora Quem não chora Não mama Escutando bem Está chupetando Mostraste aí Já retirei Já retirei Já retirei o reverb E o piano um bocadinho mais alto Também está ali Então vai Espera Eu quero saber O que o Walter disse ao João Está em consequência daqui O que é que foi? Não vou dizer Diz Fala aí Fala O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Diz-lhe que a Fotolux Está a precisar de seguidores no Instagram É isso A Fotolux Que é Portanto É É Interessa de fotografia É a marca de fotografias de casamento Do Walter Antunes Premiado Mundialmente É o melhor fotógrafo europeu Da atualidade Melhor fotógrafo europeu da atualidade Fotolux Vão ver Se se vão casar Vão ver a Fotolux Do Walter Fotos maravilhosas E ele diz Que a Fotolux Oferece as fotos De casamento Eu não vou dizer isto Que eu vou Vá nas horas Se o casamento For entre o João Paulo Rodrigues E a Vanessa O que oferece O Walter quer casar toda a gente O Walter quer casar toda a gente Não Eu quero casar toda a gente Eu Eu quero casar toda a gente Tu és a Trânsa Guilherme Eu sou a Trânsa Guilherme Eu sou a Trânsa Guilherme Do Verdelho Vai vamos lá então Vanessa Agora entalávamos o Walter Está feita o Walter Não O Walter por acaso Quer é que tu tentá-los Vai Não Não Olha O namorado da Vanessa Está a ouvir Como assim A Vanessa Melhor de mim É assim Há duas coisas Que não se falam aqui Nesta coisa Uma é a atualidade do mundo E a outra É se a Vanessa Namora ou não namora Ok Há duas coisas Que não se falam nesta sala Eu não tenho nada a ver Com esta situação Ok Aqui falamos de coisas felizes Exato Eu acabei de dizer Como assim Está tudo bem Então obrigado Olha Quem nada Tocou o telefone É o rapaz A dar-me uma dorelha Não tenho nada a ver com isso Nem faço ideia De quem é que estás a falar Vamos lá então Vanessa Tu deste Ok Oi Oi Hoje A semente Que dorme na terra E se esconde No escuro Que encerra Amanhã Nascerá Uma flor Ainda que a esperança Da luz Seja escassa A chuva Que molha E que passa Vai trazer Numa gota Amor Também eu estou À espera Da luz Deixo-me aqui Onde a sombra Se doz Também eu estou À espera De mim Algo me diz Que a tormenta Passará É preciso perder Para depois Ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue Não espera pela gente Cada passo Que termos em frente Caminhando sem medo De errar Creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol Irredia Há de sempre me iluminar Quebro As algemas Neste meu momento Se renasço A cada momento Meu destino Na vida é meu Também eu estou É mosca de luz Saio daqui Onde a sombra Se doz Também eu estou A espera A espera De mim Algo me diz Que a tormenta Passará É preciso perder Para depois Ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue Não espera pela gente Cada passo Que termos em frente Caminhando Sem medo De errar Creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol Irredia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor De mim Está para chegar Sei que o melhor De mim Está para chegar Sei que o melhor De mim Está para chegar Que bom Que momento Sexta Sabes porquê Estavas com medo Que eu comeceias a cantar Estava com medo Que estragasse a música A Vanessa Estava a fazer aqui Um Stereo Nights Que maravilha A que momento tão bonito Sexta-feira à noite Seja bem-vindo Sexta-feira à noite Aqui dos vossos Nights Facebook Nights Vou só fazer runha Agora Como é que os gatos Fazem não é runha É ronron Não Ronronar Ronronar Qual é o teu melhor Ronronar Se faz lá Não consigo Eu não consigo Ronronar é só ouvido Ai as bolachas de ginja Estas bolachas Isto é bolachas Feitas com ginja mesmo Mas quem Ensopam as bolachas Em ginja Não Ensopam uma bolacha Com bocados de ginja Com bocados de ginja Não tem álcool Que pena Que pena Que pau filhinho Ensopam uma bolacha Já são muito boas Já são muito boas Ensopam uma bolacha Betão a trinca Vamos Ai O que eu Espera aí Só que Espera aí Se fosse vocês Cantavam uma Dos Santa Maria Ai Obrigado Parece um bocadinho Olha Deixa-me só Fazer aqui Uma mini pausa Neste ecrã Para eu passar Betão Roda 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 Vamos passar aqui Algumas fotos Que eu pedi Olha aqui A malta está a ver Isto na televisão Da sala Estás a brincar Isto é o É o Boa noite Aqui vai Bom trabalho É o Rato É o Verrato Não diz o nome Ah é a Vera e o Hugo É a Vera e o Hugo A Vera e o Hugo Estão a ver isto Ou na sala Ou na sala Ah deixa-me virar o Desculpa Mas é engraçado Como é que eles conseguiram Equilibrar o Pai Natal Em cima da televisão Sim Olha ali Os Pai Natal Estão equilibrados Como é que eles fizeram isso? O Pai Natal é o Pai Natal É que não é um televisão antigo É um plasma É a mãe Natal Puta Deixa-me receber E aí temos aqui Boa da mensagem O Pedro Vamos aqui a algumas agora Espera aí O Pedro Moleiro Olha estão a ver isto Estão os dois a ver isto O pequenino Os três Ah e os três Está com os filhos Pois está Está com o filho Está com os filhos É verdade Está ali um filhinho Está uma filhita Pois está Um abraço Um grande abraço Bruno Rocha Olha com a família toda Beijinhos Um abraço para a família toda Uma vez isto correu mal Lembra-se que a gente uma vez Abriu uma foto Estava um gajo todo nu Lembra-se Uma vez fizemos isto Olha mas temos aqui A família do Foi no Zé Cid Tínhamos o Zé Cid Nas live sessions E a gente disse Um abraço aí ao careca Afinal não era o careca Diz Aqui é o Bruno não é O Bruno e a família Sim Beijinhos para todos Fofinhos E Feliz Natal Helena Brito No sofá da sala Com o Jim Olá Ah o Jim é o nome do gato É o gato O Jim é o nome do gato Porque não estou a ouvir aqui Mais Jim Olha o gato tão fofinho A ronronar Olha boa Orlando Neto Vamos só ver mais Depois aqui já Já voltamos daqui Mais um bocadinho Orlando Neto Com os filhotes Estão todos Estão fixe Estão fixe Estão deitados Estão na sala Mas o que me preocupa É que há muitos filhos A ver isto E nós temos De dizer menos as neiras Olha A minha mulher Disse assim um bocadinho Eu vou pô-las a dormir E vou ver sozinha Pois claro Não É perigosíssimo Eu hoje estive E se calhar a senhora está a ver Estive no Novo Banco Aqui em Santarém Por acaso tinha ido ao velho O velho estava fechado Fui ao Novo Desculpe Fui ao Banco Não Fui ao Banco Olha o Todor 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 E eu disse É pá Pois com os filhos Eu às vezes esqueço-me Que estão crianças a ver isto E às vezes a gente Descete-se um bocadinho E ao que ela me diz Não David Não mudem nada Não tem problema nenhum Não A gente já sabe porquê que vai E assim é que tem piada Então foda-se Vamos cantar uma música Caralho Só por causa dessa merda Só por causa dessa merda Siga para a frente Pode cantar a música especial Se calhar não devia contar isto Vai Então pronto Claro que sim Espera aí A música é esta Mas toca um tom abaixo Se pudés Então eu vou tocar essa música Este momento é especial E se quiserem coisas especiais Vão comprar o W Shopping Não é que isto é Ouve lá Então Isto custou dinheiro também Uma música para uma miúda especial Especial para nós todos Sim Tens que dizer quem é Não vou dizer Não vou dizer Porque ela pediu um segredo Não é? Mandou-lhe mensagem Para nós todos Olha Então posso-te pedir uma coisa Dedique às minhas filhas Que elas estão todas Ainda bem que a minha mulher E para as tuas filhas também E para as tuas filhas também E para a minha mulher Mas são as tuas filhas Carlota, Maria e Margarida Carlota Tu tens três filhas? Três filhas Meu amigo abençoado O Beto não tinha televisão Eu sou abençoado três vezes E eu tenho duas Este Tu tens noção Que nós estamos fodidos Não é? E o David E o David tem duas também Nós estamos completamente desgraçados A nossa vida Tu diz que vocês forem todos lá a casa Não, não é E repara A questão é que Quando nós fomos Espera aí Tu tens duas Eu tenho duas Ah Agora Ele tem três Eu tenho duas Ok Ele tem três Eu tenho duas Eu pensava que tu tinhas dito Eu tenho três E eu Caralho Onde é que andaste? Onde é que andaste? Onde é que andaste neste meio ano? Que era um canto que eu desacompanhia Dedica-lá essa música Então é essa pessoa especial As minhas filhas estão-se bem aborrifadas Aquilo que eu estou a fazer agora Mas elas estão a ver E elas são Está bem Tentica-a elas Que elas vão tocar Silêncio Estás a tocar um bocadinho abaixo Um tom Vou tocar um tom abaixo Eu agradeço-te imenso Tá bom A tu agradeço Obrigado De nada Look into my eyes You'll see What you mean to me Search your heart Search your soul And when you find me there You search no more Don't tell me It's not worth trying for Can't tell me It's not worth dying for You know it's true Everything I do I do it for you Mas tu não fizeste isso Fiz Não fiz é Pois vais andar para trás Fiz Vai, vai para outra parte Este gajo é um chato Come on João Paulo Take my life Woo I will give it all I will sacrifice Don't tell me It's not worth fighting for I can't help it There's nothing I want more Oh, you know it's true Everything I do I do Oh, velado, tu nascemos numes a minha mãe Pá Vai There's no love Like your love And no other Could give more love There's no way Unless you're there All the time Enganei-me num acorde Bye, 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 bye Don't You can't tell me It's not worth fighting for Come on I can't help it There's nothing I want more Yeah, I won't fight for you I'd die for you Walk the Y for you Yeah, I'd die for you You know it's true Everything I do I do it for you Está muita gente Está muita gente Estão muitos amigos nossos aqui A tentar adivinhar Para quem é que foi essa música Ah, não chegam lá Algumas pessoas disseram que Depois vão ler os comentários Depois vão ler Mas há muita gente aqui a perguntar E a senhora do gato disse O Gi não se chama o gato O Gi estava do lado A Verinha diz que esta música foi dedicada à Vanessa Oi? Sim, está muita gente a dizer que ele dedicou esta música à Vanessa Toda a gente canta Brian Adams Está a dedicar as músicas Que eu adoro É assim, há muitas Vanessas numa vida Está bem? Vanessa não tem que ser necessariamente para ti Ah, sim, sim Mas quem canta Brian Adams? Olha, o Carlos Cunha está a pôr A Vanessa e João Paulo Rodrigues Para fazerem mais duetos E os comentários estavam aqui Estavam muito fofinhos Oh, João Paulo Diz O que é que tu estás a fazer ao agarrar do telemóvel? Isso é um vício que tu tens? A Vanessa também está Ah, também não estás a dizer nada Vocês estão a falar um com o outro Exato Às escondidas Tipo cachorro Hoje é todos ouvintes ao agarrar do telemóvel Tipo cachorro Não, quer dizer Quer dizer, não é Um vício que vocês têm Larguem os telemóveis por um mordeu Quer dizer João, o que é que estás a fazer? Estou só a responder às pessoas Aos meus fãs Então, mas responde Tens aqui uma câmara para responder Eu tenho três fãs Vamos ligar para o Brasil Temos que ligar para o Brasil Brasil, Brasil Temos que ligar para o Brasil Eu quero fazer uma chamada para o Brasil Espera aí Essa música foi a do Camante Nós ficamos no outro dia Deixamos só fazer aqui uma pausa Neste ecrã Oh, João Paulo Estava muita gente ali A pedir para tu Porto Ejo Essa é uma música Para a gente cantar os dois também Esta? É, vamos cantar essa música A seguir Eu acho que sim É como um dia de domingo De qualquer jeito Conhece isso? Não Não conhece? Eu não sei cantar Claro que conheço Eu preciso respirar Olha, mas eu posso cantar contigo Ah, mas você não tem a voz da Vanessa Você é um skrock Eu vou te bloquear o ENS Ó João, tínhamos aqui muitas mensagens Tínhamos aqui muitas mensagens Porque tu és um conhecido Para além do grande cantor que tu és És um conhecido humorista Ai E estás a ver quando alguém vê Eu faço isso Eu quando estou num restaurante Que tem um senhor que é médico Ei, se faz favor Eu vou aproveitar Vou aproveitar o facto De o senhor estar aqui A jantar ao meu lado Eu tenho tido umas dores aqui Normalmente eu faço isso Eu quando vejo médicos Ou um carpinteiro Eu pergunto Olha, como é que se Como é que ele se faz? Eu vou te deletar Te excluí do meu Orkut E então, João Vou te bloquear no MSN Não me mande mais scraps Nem e-mails Powerpoint shields Me exclui também E a rádio se orrone ele Bandeira é só isto Muito obrigado Boa noite Não, isto foi muito Foi espetacular Foi o mental da noite Há bocado contaste Uma piada muito agida No restaurante E eu estava-me a tentar lembrar Qual é que era Do homem chegar a casa E é sempre a mesma coisa Não, mas Só o telho do casado Mas isso é uma Olha Está aqui um doa assistindo Aqui você no Brasil Vamos já ligar para este senhor Não sei quem é Não, porra Liga para o meu amigo Ai nossa senhora Este também de certeza Que é teu amigo Não é esse não O Brasil é pequeno A gente se conhece Espera aí É uma chamada de surpresa Tinha aqui uma mensagem No Whatsapp do Brasil Vamos ligar para o Brasil Mas agora Só tu é que estás a ser filmado Agora, não é? Tu também estás Também estás Não conheces este senhor Está ali? Não conheces? Ah, então este não é teu amigo Não Ele está com a mulher Eu mandei-te a mensagem Então não vamos ligar para este senhor Espera aí Diga lá que ele está num bar Então diz lá o nome do teu amigo É Romero Chamadas Como é que se faz uma chamada no Whatsapp? Tem que ir Tem que ir ao Tem que ir aqui ao Pessoas É, tem que fazer um contacto Contacto Como é que ele se chama? Romero? Romero Então vamos ligar ao Romero Eu te mandei aí a mensagem Não, preciso do número Vou escrevê-lo agora 00 Sim, Betão 0081 Ei, porra Eu não posso dizer isso na internet Então, mas o número vai aparecer aqui Mas eu estou tapado ali, olha Então mostra lá Ah, pois Para não dizermos o número Está bem, está bem Tens razão, sim Então, espera aí 00 81 Agora é o 999 É isso? Eu acho que é 999 Depois é o 32 Não diga isso Não, agora não vou dizer mais É isso Já está, já está Pois é, tudo ligado É pá, vocês os dois estão O que é que vocês estão a fazer Agarrados a telemóvel? Estamos à espera É que tu faças um telefonema É, exatamente O telefonema a gente está aqui Não é nosso, não é? Ok, então isto é assim, não é? Não há registro Ok, na rede Vou tentar fazer agora Ah, tens que marcar o indicativo do Brasil Alzenado 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 Sim Chamadas Converse É pá, eu não percebo nada deste telefone Eu cago nisso Até me babei Vamos cantar música Não consigo Vamos cantar música Vanessa Olha, vamos cagar para o David Não consigo Vamos passar Está aqui o baril Está a fazer chamadas Não consigo fazer chamadas Vamos ligar Só consigo fazer chamadas Olha, faz assim Betão Pede a ele que me mande uma mensagem no WhatsApp Pronto E assim conseguimos falar para o Brasil É pá, Alvana, se alarga-me o telemóvel Por amor de Deus Tu estás a falar com quem? Com o moço Está a falar com o moço Isto é uma coisa Está a falar com o moço dela Estamos a falar com o moço dela Sabes quem é que eu estou a ligar? O Jorge Roque Vamos a ligar o Jorge Roque Oi Para pedir uma música em direita Rádio Jorge Monda Mas hoje ninguém quer saber Bon Jovi Hoje ninguém atende Ninguém atende Vamos cantar o Bon Jovi Pronto Vamos desligar isto agora Ninguém está a atender a gente hoje Ninguém quer saber da gente hoje Pronto Hoje ninguém quer saber da gente Olha uma música que nós tivemos para cantar já Já há três semanas ou quatro E não cantamos Qual é que era? Constantíssimo Constantíssimo Wanted Dead or Alive Mas um tom abaixo Já voltamos Olha o Zé Miguel diz Cantem cá Vamos cantar Então vá Sabes cantar o Dead or Alive Um tom abaixo? Não 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 Já vamos a essa Já vamos a essa Sabes o que é que a gente não tem feito? O quê? Olhar para o ecrã e cantar música Já não fazemos isso há muito tempo Então mas eu sempre que estou cantando Olhar para o ecrã Cuidado com os números Não se aparecem no vídeo Olha a chuva Eu gostava de ouvir a chuva da Vanessa Os dois a cantar disso E a chuva A chuva A chuva A chuva A chuva Então enquanto vocês preparam a letra A chuva Enquanto vocês preparam a letra da chuva Tu vais ver se está a revelar fora É isso? Não Vou fazer o meu momento de 760 Só faço três vezes E o momento de 760 é Duas garrafas enviadas na segunda-feira Para a pessoa que partilhar mais este vídeo Durante Mas é pelos correios? É pelos correios, sinceramente Vai dentro de uma caixinha Com a espuma e coisas para que não se partem o caminho Mas é com a espuma? Tipo sempre Não vai ser igual Então vai O João canta o Porto Sentido Olha, boa Essa é uma grande música, meu irmão Paulo Medeiros, obrigado Grande música Aí a Porto Sentido Gosto-lhe dessa música É seguir, é seguir Agora é chuva Eu quero ouvir a Vanessa Vamos lá Começa Na história Na história Na história Na história da gente E outras de quem nem o número Lembramos ouvi São emoções São emoções Que dão vida À saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava E o meu rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro de moça perdida Gritava Gritava a cidade Que o fogo do amor Sobre a chuva Há instantes morrer A chuva ouviu e calou Meu segredo A cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo-a a saudade E a chuva molhava No rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sobre a chuva Há instantes Morrer A chuva ouviu e calou Meu segredo Às cidades E eis que ela bate no vidro Trazendo-a a saudade E eis que ela bate no vidro Trazendo-a a saudade Que momento tão delicioso Para vocês mostrarem aos vossos filhos um dia Que momento bonito Isto é o momento daqueles que se cortam da neta E fica este momento As minhas filhas podem beijar Não, quando forem mais crescidos Não é isso Quando vocês forem a vós Quando forem a vós Para mostrar Acho que é isso Foi um momento bonito Foi um momento VIP Foi um momento VIP Um momento VIP Aliás, podem alugar uma limusine na VIP Services E ir jantar à grelha O anúncio que estava ali atrás É de uma Alugar limusines No cartacho VIP Services Qual era a música que nós temos que apresentar a seguir Que nos pediram? Ai, o Porto Sentido Tu és um homem do Porto Não és do Porto Ou és de Braga, não é? Tu és de Braga Eu sou do Porto Minha cidade é o Porto Mas vivias em Braga Mas vivi em Braga Ok Mas nasces no Porto Nasci em Lisboa Então pariram-te em Lisboa A minha mãe pariu-me em Lisboa E fui morar Estás a ver que ele vira de repente mudar personagem Já viste? Ele quando precisa de avacalhar Muda a personagem Não, mas eu fui parir em Lisboa Faça isso muito bem, pá Eu fui parir em Lisboa Na matéria da Alfredo da Costa Tu foste parir? Parir Parir Mas fui Confeccionado em Braga Ainda tenho essa cama Lá desmontada em casa Mostrei-lhe Isto é quem? É do Brasil? Brasil? Não, não, não É cá? O Manuel Fernandes Olha aqui Mete aqui esta Pode ser esta aqui do João Paulo Espera aí Esta aqui Então olha Olha aqui o Manuel Fernandes Cantas isto comigo? Então fiz Obrigado Ah, o Manuel Fernandes Opa, eu sei Aí, olha a verinha Então vai, preparem essa Só a verinha Cantem Nikita Lembras-te do Nikita? Oh Nikita You will never Ana, gostas de Elton John? Gosto Até porque essa cara? Fizeste uma cara Porque é Nikita Porque? Não, não Eu gosto Está no caneto Oh Nikita Is the other side Tu gostas muito de Elton John? Eu gosto muito de Elton John Oh man, I'm giving a life in time Counting, tenting soldiers in a row Vou-te cantar uma música que te irrita Oh, oh no Nikita I need you so Vou-te cantar uma música que te irrita A mim? Uh-huh A mim? Sente O que será? She was more like a beauty queen A movie scene I said, oh my, what do you mean? I'm the one Who will dance on the floor all around She said I am the one Who will dance on the floor The kid is not my son Come on Sabes, quem lhes nem quer comprar Eu gosto muito de Elton John Mano always told me Be careful Don't go around bringing a girl song Mano always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause life becomes the truth Yeah Billie Jean She's not my lover She's just a girl Who claims that I am the one But the kid is not my son She said I am the one But the kid is not my son Sabes fazer o moonwalking? Sei É pá, vocês têm um vício Mas aqui não Não Eu agora estou preocupado com os dois Diz, diz Vocês têm um vício Vocês, os dois, fazem isto Não estamos a falar um com o outro Juro-te Mas isto é uma cena do texto da tua vida Não, não é vocês estarem a falar Não estou a dizer que vocês estão a falar os dois um com o outro Ah, não estamos mesmo Vocês, os dois, têm o mesmo vício Vocês não conseguem estar sossegados Tipo, 30 segundos Quando estão a cantar, conseguem? Sim Quando não está lá a ler Isso é importante Mas no vosso dia-a-dia Eu já reparei nisso Vocês têm o mesmo vício Tu não consegues Este cara estou a almoçar com ele E ele de 15 em 15 segundos Está a mexer naquilo É uma coisa Ah pá, dá-lhe os telefones Os telefones aqui no centro da mesa Ó João Telefone aqui no centro da mesa Não, não, não Não estamos a falar um com o outro Não estamos Ele está a falar com o outro Ele está a falar com o outro Mandou uma mensagem Mandou uma mensagem Então vai, vamos fazer O porto de sentido Bora E a seguir vamos ligar para o Brasil Ok O grande Rui Veloso Vamos lá Ah, e temos que cantar o final feliz Que a ser linda Quem venha Atravessa o rio Esta é a minha cidade Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estenda até ao mar Quem te vê a vir da pôde És cascata a São Joanina Dirigida sobre o monte No meio da nebulina Para a malta do Porto Por ruelas e calças Da ribeira até à forro Por pedras sujas e castas E lampiões tristes e sós Esse teu ar grave e sério De um gosto e cantarim Que nos oculta o mistério Vê-se a luz Bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre Vá-te assim Nesse teu jeito fechado Te queimou Um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso Em cada regresso à casa Rever-te Nesse aldivês De milhar preferido Nesse alde Ver-te assim abandonado Abandonado Nesse timbre Ver-te assim abandonado Nesse teu Ver-te assim abandonado Nesse teu jeito fechado De queimou Um sentimento E é sempre a primeira vez E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa Rever-te assim abandonado Nesse alde Ver-te assim abandonado Nesse alde De milhar preferido Nada 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 Há uma coisa Há uma coisa que eu gosto muito De fazer isto à sexta-feira É que Quando chega esta hora Isto começa a entrar Noutro Vou ver O que achas Este é o maior Este é o maior Está a ver Mas agora Há uma Já Eu não sei Eu não sei Por que se dá O que é? O que é? Ih Jesus A roupa Está ali um amigo Não a perguntar A roupa é da onde Ou seja Ele pergunta Onde é que arranjas Tanto estilo Na roupa maior De Monte Moro É velho É de Coimbra Onde é que é Monte Moro Novo? Monte Moro Novo Não Monte Moro Novo É que é em Coimbra É Exatamente Eu não sei onde é a Monte Moro Mas é longe de Monte Moro Velho Pronto É o pé de Coimbra É o Monte Moro ao pé de Coimbra Monte Moro Velho É o Monte Moro Novo É o pé de Évora Mas como estava a dizer Eu gosto muito Isto é sexta-feira Isto é sexta-feira Chega esta hora E começa a As músicas saem com outro sentimento Pá Há bocado saem com um sentimento de jantar Agora saem com outro Agora Está a ficar bito Vamos olhar aqui para o nosso ecrã Não Eles estão Olha Eu ia mostrar uma música O meu amigo mandou-te uma mensagem Vamos ligar para o Brasil Vamos ligar para o Brasil Vamos fazer uma chamada para o Brasil Na semana passada fizemos uma chamada para Londres E falámos com um amigo meu Que é Não é nenhum destes? Não é nenhum destes? Então se não é nenhum destes não está cá Conversos Não está Betão Ah mas disse que mandou Mas não mandou pelo Whatsapp Se calhar mandou pelo Whatsapp Ai Betão 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 Não está aqui nada Do Brasil Ai pera Não não está não Tudo 351 Tudo mais 351 Tudo mais 351 Não está aqui nada Betão Vamos lá continuar Eles estão numa cena deles Não não estamos Não estamos Não não estamos Pai não parece É assim Eu posso falar com os vossos telemóveis Também Mas o programa depois ia ficar assim um bocado estranho Mas se criar assim um grupo Eu entro também e conversei com vocês Metam os telefones aqui se faz favor Estão de castigo Vocês estão Os dois aqui Comeram com casca É que eu tenho as letras aqui Eu aqui Eu aqui Onde precisares de uma letra vais buscar Pronto vá Então ninguém mais Vocês estão chatos com o telemóvel Então vá O que é que queres cantar mais? Não sou eu que peço É a Vanessa agora para cantar Não sou eu que peço É os nossos amigos Que estão aqui We are the world We are the world Vamos a pedir We are the world Come on We are the children Vá 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 Como é que é que é Não 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 E como é que começa? Deixa-me só para apanhar o tom Espera aí We are the world Olha e a seguir uma do Elvis Presley Está ali a pedir Eu estou a ver se o tom está bom depois Aí está Vai Vai Vanessa vai Eu não tenho a letra à frente Adogs A nhá Vê se o tom está bom Vê se o tom está bom A graça de um inimigo Come on We are the children, we are the ones who make a better day So let's start giving There's a choice we're making, we're saving our lives It's true, we'll make a better day, just you and me Oh, Betão, eu já tentei, é a última vez que eu vou tentar ver se encontra aqui o teu amigo do Brasil É pá, deixa lá o amigo dele no Brasil Está aqui! Encontrámos finalmente Pá, o Betão, isto é um momento importante, o Betão Olha, agora o homem tem a bateria fraca, compadre Oi, Davi Oi Então, mas olha lá, mas vocês no Brasil têm bares abertos Estão num bar Olha, manda aí um abraço ao Betão, pá Olha, o Betão está ali Olha, João Paulo Só um minuto Oi, como é que é, meu irmão? Está tudo, está tudo, tudo jóia Diziam, não, metade disso é coca No Brasil estão em altas Estes homens no Brasil estão em altas O Betão está só Tá calado, tá calado Davi Estou te escutando agora Oi Não ligues que eles estão viciados em telemóvel, estão as gatetris Então como é que está aí no Brasil? O que é que estava a acontecer aqui? Está tudo certo aqui Deixa eu desligar os microfones destes dois Que estes dois hoje estão num mundo à parte Espera aí Eu estou num mundo à parte deles dois Espera aí Espera aí Já está Tu Como é que está isso aí no Brasil? Está tudo jóia Está tudo massa aqui Massa 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 Olha só para me mandar um grande abraço aqui de Portugal Obrigado que estás aí a ver isto Estás aí a curtir Não sei se estás a ouvir muito bem Porque estás aí dentro de um bar com um bar da barulho Mas estás a ver a gente Ele consegue Tem que falar mais devagar se calhar não Acho que é tal É mas a malta quando chega do Brasil cá Tem dificuldade em Quando a gente fala muito rápido né Tu já tinhas dito isso Romerinho foi de uma música Oi tudo jóia aí Essa música Essa música aí Vai para o pessoal do Objetivo Está lá do colégio aqui em Recife Amizade Amizade Olha quer pedir Você quer pedir alguma música aqui Para a gente cantar para você E manda um beijo aí para a Vanessa Para a Vanessa Olha e ficou frisado E ficou abaixo Ficou abaixo porque O telefone dele dizia que tinha pouca bateria O telefone dele dizia que tinha pouca bateria Apareceu a dizer que tinha pouca bateria Qual é a música da amizade? Qual é a música da amizade? Deve ser aquela do Amigo é coisa para se guardar Do Milton Debaixo de sete chaves Dentro de sete chaves Ah eu pensava que ele só queria uma música Para a gente sermos amigos É uma música da amizade Oh João Paulo O que é que tu estás a fazer no telemóvel aqui? Estou a responder As pessoas estão a ouvir isto Ah tu mas responde por aqui Olá pessoas estão a ouvir isto Mas ele foi responder Tu estás aí com alguma na manga Tu estás aí Quem é que lhe está a pedir Não Aquela coisa há bocado Vou dedicar uma música A alguém muito especial Ai meu Deus Diz o Pedro Bragança Maia Vanessa Bloqueia o crescão De qualquer homem Quê? Olha estão ali Para cantar as ornates Via letra Ouvi dizer Que nosso amor Acabou Mas eu não tinha Eu falhei Falhei Eu juro que eu falhei Agora estão numa briga Aqui à parte Eu sei vou pôr Estas duas agora estão a brigar Mas não estamos a brigar Mas quando era a música Eu vou para o telemóvel Eu vou para o telemóvel Eu vou para a música de amizade aí São Paulo Canta uma música de amizade aí Pois meus alemóvel Isso pode cantar Tu quiseres Tu escolhes bem Essa é boa Ou então canta aí Roupa nova Roupa nova Roupa nova Roupa nova Qual é essa? Não sei Roupa nova Roupa Olha isso é muito bom Isso é muito bom Como é que chama essa música? Como é que chama? Dona Não Não Você é linda Você é linda Como é que era isso? Mas não é linda Ela está a cantar outra A linda era Dona De Bem Mas não é essa Não isso é Como é que chama essa música? Aquilo que estou a cantar Sim Sei lá Como é que eles se chamam? Roupa nova Roupa nova Grita para todo mundo E vai aparecer Linda Oh, Betão Muda as câmaras Estás viciado Só na minha câmera Linda Como é que é? Só você me fascina Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você E agora Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Ah, outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é céu Meu beijo de amor Ok, vamos fazer agora Tipo só 10 minutos De discos pedidos Tem muitos lençóis Temos que olhar para o ecrã E escrever logo outras Só eu e você Oh, linda Conte a mim Teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Outra vez Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é céu Meu beijo de amor Em muitos lençóis Sou eu e você Oh, linda Vem fazer diferente Falta a letra aí Falta, falta a letra A letra é 2,99 por mês Se quisesse o resto Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é céu Meu beijo de amor E muitos lençóis Tença nela Sou eu e você Oh, linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais Tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascinou E assim Como é que a gente Sabe esta agora? Muito além do prazer Vista Meu beijo Durante o corpo E me ama Apareceu ali Balada por uma velhinha Balada por uma velhinha Lembras-te disso? Linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga Esta música é daquelas viciantes Que um gajo está aqui em loop E não sabe como é que há de sair Oh, João Isto é tipo uma relação Aquelas relações Que um gajo está há uma data de anos E não sabe como é que há de sair daquilo Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz mais de mim Isto acaba em final de sorte Tem muita intenção Só eu e você E agora o que? Linda Conte a mim teu segredo Travias, caralho Pois que ia amar Já não bastava uma vez, caralho Mas pensei E agora o que? Vem Fazer Essa música vai te chamar Espera aí Temos que acabar a música Espera Temos que acabar esta Está bem Vista Não É em fade out É em fade out Vista Olha, 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 olha Olha, olha Eu gosto de meter aqui a essas barreiras Eu gosto de meter aqui a essas barreiras Estão sonhados São namorados Sem ninguém pensar Foram juntos outro dia Como por magia No autocarro em pé Ele lá lhe disse a medo Olá, meu nome é Fita E o teu qual é? Ela corou um pouquinho E respondeu baixinho Sou a Cinderela Quando a noite o envolvendo Ela adormeceu E sonhou com ela Então bate, bate, coração Louco, louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer Bem, dá tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor Vai, dá tempo para aprender Vai, dá tempo para aprender Cinderela das histórias A avivar memórias A deixar mistério Já o fez andar na lua No meio da rua E a chover a sério Ela quando lá o viu Encharcado e fio Quase um abraçou Com a cara assim molhada Com a cara assim molhada Com a cara assim molhada Ninguém deu por nada E ele até chorou Então bate, bate, coração Louco, louco de ilusão Assim dá Assim dá Crescer Crescer Vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver Olha que coisa mais linda Mais ceia de graça Ela é menina que vem e que passa No doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Sol de Ipanema Ai, o meu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Aí é My Way do Frank Sinatra Uma música bonita Olha esta Ouvi dizer Que o nosso amor Acabou Mete a letra Canta aí esta Mas eu não sei a música Não sabes É para estragar Vai estragá-la? Vô, 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 vô Tu já ouvi cantar isto? Vanessa Qual? Esta não Ouvi dizer Que o nosso amor Até o que? Ai, o André costuma cantar isto Mas eu não tive a noção Do seu fim Pelo que eu já Eu não ouvi-lo em mim Estou a ver se me lembro da letra Ai, eu não me lembro da letra disto E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar De outra forma Está ali, bué, da gente a pedir para vocês fazerem um duete Da Rita Guerra E do Beto Qual é? O Cavaleiro Andante Ai, Jesus Ora aí Não, brinquem-me com o fogo A chama assim? É aquela do Chega assim É essa, não é? É O Cavaleiro Andante é do Rui Olha, é uma música que nunca toquei Embora lá Se toquei isso foi uma vez na vida Pera, pera, pera Brincando com o fogo letra Chega no fim Chega no fim Chega no fim da noite Sem a... É isto, não é? Vai no fim da noite Sem avisar Dança no silêncio Do teu olhar A chamar por mim Isto é das músicas favoritas da Vanessa A chamar por mim Não é Começa a Vanessa, então Não, é outra Vanessa, então Quantas Vanessa temos? Vai Chega no fim da noite Sem avisar Dança no silêncio Do teu olhar A chamar por mim A chamar por mim Chega quando quer E não quer saber Nem o mal que fez Ou que vai fazer É um tanto faz Ele faltou uma Não é bem assim São três, não Começa ele Não, não Começa o homem Sim Então vai Vai Vem do fim da... Vem do fim... Vem do fim da noite Sem avisar Dança no silêncio Do teu olhar A chamar por mim A chamar por mim Chega com a brisa Que vem do mar Ok Brincando no meu corpo A desinquietar Como um ar Como um alecrim Chega quando quer E não quer saber Nem o mal que faz Ou que vai fazer É um tanto faz Querer ou não quer Chega assim Cavaleiro andante Desculpa Louco e trífante Não é nada Como um salteador Para no fim Nos deixar a contas Com as palavras tontas Que dissemos Que dissemos por amor Até do ar Não, esta música Não, esta música Não foi espetacular Isto vai mudando de tom Acho eu Esta música Não foi espetacular Não foi Não foi Eu arrisco-me a dizer Que foi o nosso pior momento Sempre Não foi o pior momento Não, o pior momento Foi o meu outro caso Qual? E a lhe chata música Ok, tu Nada disso Não, este foi o melhor momento Da noite Claro Este foi o melhor Bem, vou fazer o último 760 da noite É para ir embora Ah, já? Entretanto Não, já Nós marcamos sempre Mais ou menos ali Quando ainda tivermos Mil pessoas É porque ainda Há pessoas que se calhar Nos querem ouvir mais um bocadinho Mas acho que é às 5 da manhã Hoje estamos lixados Com estas coisas Pois Não Mas eu queria ouvir Uma música só Da Vanessa Eu também Mas eu já cantei Mas só tu Eu também Mas aqui eu tocar piano E cantar Como fazes lá em casa E fazes muito bem Mas depois eu vou fazer mal E depois eu vou estragar tudo Não, não Só tu Sem estar preocupado Que é a música do João É uma música tu Ao piano A cantar Só tu Acho muito bem Vanessa E depois vocês vão fazer um xixi, né? Não Não, na boa Queres ir fazer xixi, João? Eu quero Ah, então é isso que vamos fazer Pronto Com os dois juntos O homem nunca chama o outro Para fazer xixi Mas nós gostamos de conversar um com o outro Então olha Vamos fazer assim Vamos chamar a Vanessa Vem para cá Vem para cá Vanessa vai ter aqui um momento a solo Perdoe-me Porque aproveitamos assim Em vez de ir às vezes Vamos fazer um xixi Cavaleiro andando Eu e João Vamos fazer um xixizinho E a Vanessa fica aqui A cantar uma música E a gente vem já É dois minutos É dois minutos O momento 760 Ó João Não mandes a câmera Ai 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 Momento 760 Na semana passada Foi o Mar que ganhou Estas duas garrafas Estão assinadas Passa aí para a câmera do João Olha aí O Betão hoje está a dormir Betão está a dormir Betão está a dormir Semana passada Quem ganhou a garrafa Das Vilas de Rainhas E o Sandor Foi Sim bonito Foi o Marco Foi quem partilhou mais este vídeo Portanto este é o último momento 760 A pessoa no final da noite Que mais partilhar este vídeo Vão partilhando Consoante podem Portanto não partilhem tudo de uma vez Não gastem as partilhas todas de uma vez Vão gastando Aquilo podem Recebe estas duas garrafas Assinadas pelos convidados Sempre todas as seis das feiras Na segunda-feira É enviada para a pessoa Para o nosso amigo Vanessa 760 Ginja, ginja, ginja O vosso número de telefone Devia ser 760 Ginja, ginja, ginja É uma ideia Ginja, ginja, ginja Vanessa É tudo teu É como se estivesse em casa Corações Carregue tudo a carregar nos corações Para a Vanessa Vanessa Os corações todos estão aqui A aparecer agora Só está lá um Só está lá um Porque as pessoas neste momento Também foram fazer gigi Aí já está Pronto Os corações fixos e coisas São todos para ti Vanessa Dias Dá-lhe aí com o alma e coração É tudo teu A tua câmera é aquela Ali Já, mas eu não vou conseguir Até tirar os olhos daqui Porque eu vou ficar nervosa Vá E eu vou só ficar um bocadinho Olha, vocês vão deixar o meu tempo sozinha O teu público que está aí É o Rui Furtada Não se abumé A Carla O Erlander O Zé Soares O Zé Soares está a dizer para a gente levar as mãos Vamos levar as mãos O Zé Soares está a dizer para a gente levar as mãos A Carla A Carla A Carla If I knew It would be the last time I would've broke my heart in two Trying to save a part of you Don't wanna feel another touch Don't wanna start another fire Don't wanna know another kiss No other name falling on my lips Don't wanna give my heart away To another stranger I'll let another day begin Won't even let the sunlight in No, I will never love again I'll never love again When we first met I never thought that I would fall I never thought I would find myself Lying in your arms And I wanna pretend that it's not true Oh baby, that you're gone Cause my world keeps turning and turning and turning And I'm not moving on Don't wanna feel another touch Don't wanna start another fire Don't wanna know another kiss No other name falling on my lips Don't wanna give my heart away 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 . . . . Com algumas calinadas, perdoem-me. Espero que tenham gostado. Beijinho. Este momento foi só um dos momentos mais bonitos O momento que eu tive com o João Paulo na casa de banho Foi só um dos momentos mais bonitos Estou lindo Estás a tocar bem? Não, eu estou a dormir E teve um bom professor Vituado, mas bom Teve um bom professor, sim senhora Olha, deixa eu fazer um brinde lá para casa As pessoas que estiverem a beber copos Levantem o copo na sala Ou no quarto, se estiverem E façam um brinde virtual Um brinde virtual aqui todos Aqui com a Ginja da Vila das Rainhas Fortíssima Boa Ginja Incrível Agora vamos pedir que liguem para o 243 Eu já dou o número que é para expulsar um deles Na próxima semana Na próxima semana um deles tem que ser expulso A DecorStyle é incrível Imobiliários incríveis Estou a fazer umas mudanças agora E é DecorStyle Está passada a publicidade Porque eles merecem É gente boa Vamos lá então Há bocadinho pediram-nos uma música Sim Que eram os Jardins Proibidos Do Palgonzzo A primeira música Mas nós cantámos isso da última vez Não me lembro Cantámos Já Celina, és o meu final feliz A gente não sai daqui sem cantar o final feliz Não saímos sem cantar o final feliz O que é que é? Se fosse o género até me apaixonava Vanessa, muito linda João Paulo é bom rapaz Há confiança? O que é isto? Como é que é? Como é que é? Espera aí Raquel Aparece Se fosse o género até eu apaixonava Vanessa, muito linda João Paulo é bom rapaz Há confiança O que é isto? Oi Ah Queres ver que ela quer pegar o lugar de vocês Em casa a mim inteira? Espera aí Vais ver quem é Raquel Vira-me Saqueira Não dá para ver Não consigo ver Ah, Elvis Presley Sabes qual é que eu quero do Elvis Presley? Why? Wise Man Say Como é que é que chama a música? Wise Man Say Não, por acaso não é Can't Help Falling In Love Can't Help Ah, então, bota aí Então para lá Estas cadeiras fazem boa Tem que ter que pegar isto para a semana Olha, vou pedir à Decor Style Que me arranje umas cadeiras novas Olha aqui Desculpa Vai Espera aí, deixa eu fazer a introdução Vamos a um momento bonito Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I've got to break free I've got to break free I want, I want, I want, I want to break free Linda, só você me faz linda Vem, te desejo, muito além do Brasil Desculpem E agora o quê? Vem, fazer diferente Aí é o One Does You Too One Love Gostas de You Too? Não é a tua cena Gosto mais de Bon Jovi Gostas mais de Bon Jovi Olha Conheces a música do One Does The Door Life? Para os braços da minha mãe Já cantamos isso há duas semanas, há três semanas Pois foi, e foi bonito Para os braços Músicas preferidas Grande abraço Joaquim Paulo Cordeiro, Conceição Estás na Bahia, estás no Brasil, Joaquim Ó pá, grande abraço amigo, grande abraço Joaquim Paulo Olha Toca aí Bon Jovi Yes Qual é a música que tu queres? Mas tem que pôr aqui É o Wanted, Dead, Dead or Alive Mas um tom abaixo Parecendo que não E depois eu chego a casa e não tenho cuecas Ok, então vai Ele não tens cuecas por causa do tom? Pois, é muito alto É muito alto É muito alto É muito alto E tu, cantas mais? Eu canto Cantaste comigo? Eu faço os... Mas depois cantaste Eu faço o que eu quiser Não, 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 não Não, não, não Espera aí Teste gratuito Ai, que isto agora Ai Ai, que isto agora Ok, então vai E bem E bem E bem E bem Ó pá, eu nunca toquei isto É menor It's all the same Menor Não, não é menor É, é Garante-te It's all the same Não Only the names will change Every day Desculpa Every day Seems we're wasting no way Another place Espera Mas tens aí o... Espera aí Mas tens os acords originais Não, 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 não Ok, eu apanho Eu apanho Eu lembro mais ou menos Vai It's all the same Only the names will change Every day Seems we're wasting no way Estás com pressa Desculpa Another day Another place Ah, f*** Where the faces are so cold Mas tu estás a tocar... Eu estou com muita pressa Estás, muita pressa Vou acalmar, vai Another place Do início, do início Vamos do início, vai Vai, quando quiseres Vai, quando quiseres Vai, vai Vai, quando quiseres Only the names will change Every day Seems we're wasting no way Another place The faces are so cold I drive all night Just to get back home I'm a cowboy On a steel horse I ride I'm wanted Wanted Dead or alive Wanted Wanted Live or alive Am I Am I lento Am I lento Am I lento? Am I lento? Vai, 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 vai Sometimes I sleep Sometimes I sleep Sometimes it's not for days The people I meet Always go their separate ways Sometimes I tell the day By the bottle Time to drink Sometimes when you're alone All they do is think I'm a cowboy I'm a cowboy Peraí só, desculpa Isto aí agora entrou-me um anúncio aqui Vai, vai I'm a cowboy Pá, por causa é das músicas favoritas do marco Olha, por causa eu tenho uma música para te pedir Este foi o segundo pior momento Não, tenho uma música para te pedir Não tivemos um pior Que este foi o Cavaleiro Andante Este foi o segundo pior momento Vou dizer uma música que eu gostava de cantar E vou-te já a pedir Vou-te já a pedir Por favor A música chama-se Espera aí que eu tenho que ver aqui Por favor Chama-se E se quiseres uma casa Porquê não esqueci? Isto das casas está complicado Tens a Safti aqui Está complicado Um sinal de ti Olha Procuro uma noite Uma casa da Safti É uma música do sete religião Há uma voz de sempre E tens o Hugo Santos aqui atrás Olha, sabes a música Há uma voz de sempre Que chama por mim Sim, gosto-me dessa música Para que eu lembre Que a noite Estou em fim Mas tem que ser cinco tons acima A música O tom é isto Eu vou-te mostrar Eu vou-te mostrar A música é assim A música é isto Posso tirar Já cantaste isto aqui? Aqui não Já, já, já Vai Mas lentinho Vai, quando quiser Faz-me a introdução Exatamente Há uma voz de sempre Que chama por mim Para que eu lembre Que a noite tem fim Ainda procuro Por quem não esquece Em nome de um sonho Em nome de ti Não Desculpa Meio hora Por sinais perdidos Por sinais perdidos Espero em vão Por tempos antigos Por uma canção Ainda procuro Ainda procuro Por quem não esqueci Por quem já não volta Por quem eu perdi Procuro 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 Não esqueci Procuro à noite Um sinal de ti Espero à noite Por quem não esqueci Eu peço à noite Um sinal de ti Quem eu não esqueci A Vanessa foi fazer xixi? Então está na hora também Então as pessoas têm que fazer Também tem que fazer, não é? Tchim, tchim Vanessa? Olha aí Falaram-me de ti Mas chama aquela música da Disney Espera aí Do Aladino Está bem então Mas chama aquela música Qual é a música do Aladino? Um mundo Eu sou sempre brasileira Mas vais acabar com a música como? Vais matá-la? Não, não, não Ah, como é que chamava a música? Se calhar é A whole new world A whole new world Exato Não é que chamava a música A whole new world É um privilégio Então vai Preparar aí Preparar aí uma música Como é que era isso? Mas isso I can show you the world Ah, então mira Shiny, shimmering, splendid Tell me, princes Now, when did you last Let your heart decide E agora é isso I can open your eyes Take your wonder by wonder Over, sideways and under On a magic carpet ride A whole new world A new fantastic point of view No one can tell us no Or where to go Say we're only dreaming A whole new world A whole new world A dazzling place I never knew But when I'm way up here It's crystal clear That's how I'm A whole new world With you I can show you the world Shining, shimmering, splendid Tell me Tell me É pá, não É não, é para ensaiar É para ensaiar É para ensaiar É para ensaiar Deixa-me só fazer esta Porque a Saline faz hoje Três anos de casada Era isso? A Saline? A Saline A Dion? A Saline Ai, Vanessa I don't know A Vanessa vai cantar Vamos cantar este dueto A Vanessa depois vai cantar uma sozinha E depois vamos cantar o todos O qual? Eu tenho aqui uma para parar Tá bem, então vá Vamos deixar aqui o Jufro És o meu final feliz Bebem um copo Vá, estou Por favor Falaram-me de ti Fechei os olhos e não vi Desisti de te encontrar Nos livros infantis Nas histórias com um final feliz Que ao deitar-me fizeram sonhar Falaram-me de ti Fechei os olhos e não vi Que eras tu e eu Na última página Dos livros infantis És o meu final feliz És o meu final feliz Encontrei bruxas malvadas Comi maçãs envenenadas Espanho o meu Que me enganavas Agora que eu te encontrei Vou pegar na tua mão Viver o que sonhei Falaram-me de ti Fechei os olhos e não vi Que eras tu e eu Na última página Dos livros infantis Tu és o meu final feliz 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 I will only be in Your way So I'll go But I know I will think of you Every step of the way I will always love you I will always love you You My darling you My darling you Be the sweet Memories That is all I'm taking With me So goodbye So goodbye Please don't cry We both know I'm not what you You need And I will always love you And I will always love you And I will always love you I hope life treats you kind And I hope you have all you Dreamed of the world And I wish you joy And I wish you joy And happiness And above all this I will wish you love And I will always love you 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 Eu vou amarrar Amarrar Você Minha caralho Obrigado Agora enganei-me, desculpa, entrei-me no teu lado E eu entrei ao lado contigo E tu entraste ao lado comigo e entrámos ao lado muito bem Ai que maravilha Opa, por amor de Deus A sala cheia de corações Para este momento incrível da Vanessa Estava ali um comentário que dizia Parece fácil É que é mesmo isso O Bruno Cardoso é brasileiro e diz David tocas para a cara Para caralho Aquilo que eu te dizer é para caralho A Vanessa, o Zé diz E o Paulo Peixoto diz Partiu tudo Partiu tudo, demais O melhor da noite Eu continuo a achar que o melhor momento da noite Foste tu a tocar a música do João Paulo E eu acho que devia terminar assim Não Em bom Vamos cantar com o é isso aí Olha o é isso aí Olha a Vanessa O é isso aí é uma música Cantai, cantai, cantai Mas eu não sei a música Eu vou ficar a ouvir Como não sabes? Claro que sabes É isso aí Meta a letra Claro que sabes Claro que sabes Eu não sei parar de te olhar Não, não, não Não sei parar Não domino a música Portanto não vou estragar Vou ficar aqui a ouvir Olha e aquela O Gatlet do Boa Sorte Do Vanessa da Mata Não, não é uma música Estamos a escolher Deem sugestões de uma música Para fecharmos assim Uma coisa bonita Bonita, bonita, bonita Bonita Olha, uma música que eu gosto muito Foi lá o teu programa O Fernando Daniel Gosto muito daquela música Qual música? Que ele tocou no teu programa É da Saudade Da Saudade Gosto dessa música Da Saudade Gosto dessa música É uma música bonita É uma música bonita Eu gosto muito da música Aí o David Fortunato Costumava ir ao Island Era um bar ali em Santarém Não sei se ainda está Agora está a fechar de certeza De certeza, digo eu Olha, a minha mãe diz lindo Ah A melodia da Saudade Era isso Cantam lá um bocadinho Vanessa Leva Agora adoro esta música Ao céu É verdade Morro de saudade É verdade Não tem na letra aqui É assim É verdade Morro de saudade Mas eu sei Mas eu sei Os dois Ai meu Deus Como é que era Espera 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 Já tocámos isso Já Já Os dois Estou a ver se me lembro da introdução Eu cheguei a tocar aqui Espera Se um dia Se um dia E depois tinha um Se um dia Alguém Perguntar por mim Como é que chama a música? É esta Diz Que vivi Para te amar Antes de ti Ok Só existe Cansar E sem nada para dar Meu bem Ouve as minhas praças Peço que regresses Que me voltes Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez Devagarinho Possas voltar a aprender Eu sei Que me voltes a querer E eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser ceder Não só ter paixão Não quiser sofrer Desculpa, desculpa Sem fazer planos Do que virá depois Ui, Jesus, como isso está? O meu coração Ó de amar É os dois Caralhoca, caralhoca Foi bonito, dentro do Coiso, acho que foi bonito Estás a olhar para o ecrã Ver se salve ali Coisas giras Há ali um rapaz que está a dizer Há não sei quantas horas Cat Stevens Eu já vi O Father and Son Ai, já não me lembro disso Não faço isso Já nem me lembro Também não te lembras de um músico Diz Diz Quem foi Ah, aí não pode ser Já está, Betão Já está, Betão O Betão Bem, então Já cantamos Lá se lembras desta música Lá se lembras desta música Eu Eu Para ver se tu te lembras desta música Já, faixa de cantar Aguentas-te? Aguentas-te com esta Aguentas-te com esta Aguentas-te com esta Aguentas-te com esta Espera aí Fui Jesus É lá Isto é uma guitarra Isto é uma arma Que aqui está Roubei esta guitarra ao meu irmão Baixar aqui Espera aí Baixar aqui Onde é que está o canal Diz da guitarra Qual é a guitarra? Ok, já está Isto está a ver Isto é um efeito É lá Não fui eu Foi o Ronar Eu não posso Eu não me posso amparar aqui É lá Isto aqui é um Ronar Olha A Selina Esquece A pilha foi à vida Quer Aba Espera aí Espera aí Espera aí Aba Espera aí Uma belida Quer falar Sim Quando eu find myself In times of trouble Mother Mary Comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be 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 Come on Whisper words of wisdom Let it be Ok, agora esta Um pedido Estava ali Saying that I love you Saying that I love you Is all I ever needed you to show Then you wouldn't have to say That you love me Because I love you Because I don't Ready Know Beauty queen Of only Eighteen She Had some trouble With the same Ai, merda Continua, continua na paz Não pares, não pares It was always there to help us Always belonged to someone else I drove from miles and miles And wind up at your door Ah, carazes, que bom projeto que isso, pá Eu sei, eu sei, mas já é Mas há uma altura na vida aqui Esquece, vai, passa a outra, passa a outra Qual é essa? Qual é essa? Ele é Qual é? I was so high I did not recognize The fire burning in her eyes The chaos that controlled my mind Whisper goodbye as she got on a plane Never to return again But always in my mind Oh, this love has taken its toll On me She said goodbye Too many times before And her heart is breaking in front of me I have no choice Come on! Cause I won't say goodbye anymore Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh One more time Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh I can see clearly now The rain is gone I can see all Our cycles in my way Bota-me só olhar para o ecrã E tentar tocar tudo o que está ali Tudo, pronto, o que vai aparecendo ali I've been searching for this gun Estreito por uma porta encostada Estreito por uma porta encostada Sigo as pegadas da luz É só gato chio para não me denunciar Toco ao relógio sem coco Há horas à cosquice das vizinhas E eu confesso às paredes De quem gosto Elas conhecem-te bem Aconchego-me nesta Cumplicidade Deixo-me ir nos trilhos traçados Pela saudade de te encontrar Ainda ontem te deixei Trago-te o beijo prometido Sem o teu cheiro Mergulho no teu tocar Abraças a guitarra E voas para além da lua Amado um beijo que se quer soltar Espero que me sintas para me entregar Cantar às costas o cabelo a cigarrilha A dança do teu combi nesse instante Que o silêncio é um bater do coração Fecha-se a pata para o relógio Minha recolha Tu, 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 tu Oh, Jesus Só tu o seu beijo catumi Só tu o seu beijo catumi Só tu o seu beijo catumi Gato Mia Solta-se um beijo Gato Mia Solta-se um beijo Gato Mia A Júlia Lopes está a pedir esta? Qual é essa? Desculhada? Já, mas vamos fazer uma versão Sentida Corpo de linho Lábios de monstro Meu copo lendo Meu fogo posto A Simone costuma ver isto E depois manda beijinhos e coisas Dona Simone, este momento é Ela não gosta de chamar-lhe Dona Simone, este momento é para ti Era de milho Luar da gosto Quem faz um filho Falo por gosto Estou É milho o rei Milho o vermelho Cravo de carne Vago de amor Filho de um rei Sei que sendo o velho Volta a nascer no alto calor Minha palavra dita à luz do sol nascente Meu madrinal de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga Desfolhada Vamos lá que se Vamos lá, senhor No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira um céu aberto Janeiro é debruçada para a vida No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora, da agonia e do cansaço O corpo que adormece em cama fria Existe um rio A cena de quem nasce fraco ou forte O risco e a raiva à luta De quem cai ou que resiste Que vence ou adormece Antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que se decora Mas não recito E os sons inquietos De quem falha No teu poema Existe um rio A rua e o fregão de uma varina E o barco assoprado a todo pano Existe um rio Existe um rio O canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra E um só destino a embarcar No cais da nova nau Das descobertas Existe um rio Existe um rio A cena de quem nasce fraco ou forte O risco e a raiva à luta De quem cai ou que resiste Que vence ou adormece Antes da morte No teu poema Existe a esperança A esperança acesa Atrás de um muro Existe tudo mais Que ainda escapa E um verso em branco À espera De futuro Meus amigos Boa sexta-feira a todos Bom fim de semana O meu nome é de vida O nome desse senhor é João Paulo O nome daquela menina é Vá Nessa O bar da Vila das Rainhas Sempre connosco O grande Betão Sempre connosco E voltamos na próxima sexta-feira E coração espécie Gente boa De coração boa E olha que nós estamos a preparar Uma coisa para muito breve Com nós todos Com nós todos Com nós todos Vai ser uma coisa espetacular Muito obrigado Pela vossa presença Estarem sempre aqui connosco E As coisas que nós fazemos Para estarmos juntos Não é? É verdade É porra Gente boa Muito obrigado E até para a semana Se Deus quiser Mete aquela cama central Para a gente fazer ali Os todos juntos Que a malta toda junta Humberto Diana Carreira Patrícia Com uns beijinhos José Soares Grande abraço Betão ainda sabes Onde é que se carrega Para desligar I like big What I can not like Grande abraço Peraí que agora vai Peraí Peraí Não acabas ainda Peraí Não Está bem Eu queria só fazer uma coisa aqui Peraí A gente agora Tenho frio nos trinogeles Peraí Só um bocadinho Peraí Vá cada um se o casa Vá cada um se o casa Até para a semana Se Deus quiser Obrigado Voltamos sexta-feira Depois logo se vê com quem Mas é gente boa Frick 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 Até para a semana Se Deus quiser Obrigado